De forma remota, os deputados Sargento Rodrigues, repórter Rafael Martins, doutor Paulo, Guilherme da Cunha, José Guilherme, Mauro Tramonte, Eli Tarquinio, Zé Reis, Noraldino Júnior, Fernando Pacheco, Ulisses Gomes. E além deste presidente, também presente aqui em plenário, o relator da matéria, deputado Cássio Soares. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. E a ouvir a senhora Débora Marques Tavares, superintendente regional de saúde de Belo Horizonte, para prestar depoimento perante a comissão, na condição de testemunha. A presidência acusa recebimento das seguintes correspondências. Oficio da deputada estadual Ana Paula Siqueira, contendo documentos que tratam da vacinação irregular de grupos não prioritários no Estado, para análise desta comissão. Documentos entregues pela senhora Núbia Roberta Dias, diretor estadual do SIN de Saúde, MG, e secretária executiva da mesa estadual de negociação permanente do SUS, em reunião realizada ontem por esta comissão. Quais sejam, memorando circular nº 7, 2021, da Secretaria de Estado de Saúde, nota técnica da Sociedade Brasileira de Imunizações, de 26 de 3 de 2021. Documentos elaborados pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, com informações sobre as respectivas vacinas. Número 3, ofício do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, designando o procurador de Estado José Sade Júnior, para acompanhar a oitiva dos servidores e agentes políticos, convidados e convocados para prestar esclarecimentos perante esta comissão. 44 e-mails de diversos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, que apresentam dúvidas, elogios, reclamações, denúncias, solicitações, de apuração a respeito de furafilas de vacinação, objeto desta CPI. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento... Corrigindo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida para tomar assento à mesa a senhora Débora Marques Tavares, superintendente regional de saúde de Belo Horizonte, a quem agradeço a presença. Agradeço também a presença do doutor Sade, brilhante advogado, e que compõe a mesa conosco na condição de advogado do Estado, acompanhando a testemunha. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Como fazemos todos os dias, temos um tempo de até 20 minutos para que a convocada possa fazer a sua explanação, se assim desejar. Na sequência, vamos às perguntas do relator e, na sequência, às perguntas dos membros dessa comissão. Primeiro, os membros efetivos. Na sequência, os suplentes. Solicito que os deputados que queiram apresentar questões à nossa convocada, a senhora Débora Marques Tavares, que façam a inscrição junto à assessoria da comissão. Senhora Débora, a senhora tem até o tempo de 20 minutos, caso necessário, para fazer a sua explanação inicial. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda a essa casa. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Eu queria agradecer a todos os deputados e desejar um bom dia em nome do senhor presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, em nome do relator, excelentíssimo deputado caso Soares, e dizer que estou aqui à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, para esclarecer melhor, para que vocês possam chegar a uma conclusão, a uma definição, uma decisão tão importante neste momento que estamos vivenciando, de uma pandemia mundial, vivenciamos um momento gravíssimo, não é? E estou aqui para contribuir no que eu puder ajudar. A senhora tem direito de até mais 19 minutos, caso queira apresentar alguma coisa, fazer uma fala inicial. A senhora dispensa esse tempo? Podemos passar direto para as perguntas? Sim, por favor. Ok. Eu passo a palavra para o deputado Cássio Soares, por até 20 minutos, caso necessário, com réplica... No caso do relator, a réplica é de quanto tempo? Três também, não é? Com réplica de até três minutos, caso necessário. Muito bom dia, caro presidente, deputado João Vítor Xavier, nobres colegas, vejo aqui deputado Noraldino Júnior, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, doutor Paulo, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, doutor Elita Arquínio, e deputado Mauro Tramonte também, Zé Guilherme, Zé Reis também. Bem, antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas à senhora Débora Marques Tavares, superintendente regional de saúde de Belo Horizonte, da Secretaria de Estado do governo, acompanhada também do doutor Sade, caro amigo doutor Sade, lá da nossa querida Raul Soares. E, ao dar as boas-vindas, desejar uma boa reunião a todos, com o intuito de engrandecermos o relatório, os trabalhos dessa comissão parlamentar, que busca o esclarecimento dos fatos anunciados, denunciados, publicados, inicialmente pela imprensa mineira e, depois, essa Assembleia Legislativa também, em oitiva do ex-secretário Carlos Eduardo, no plenário dessa casa, também pôde perceber o flagrante fura-filas do processo de vacinação, que não obedeceu os critérios do Plano Nacional de Imunização. Diante disso, eu quero, senhora Débora, buscar alguns esclarecimentos junto à senhora, porque, de acordo com informações que tivemos da subsecretaria de Vigilância em Saúde, da secretarista do Alto de Saúde, de todas as 28 superintendências regionais de saúde, em que tiveram seus servidores vacinados, apenas a superintendência de Belo Horizonte teve a condição de retirar dos lotes distribuídos pela central da rede de frios, da Câmara Fria, da Secretaria Estadual de Saúde, retirar as vacinas para vacinação direta dos seus servidores, sem passar pela Prefeitura Municipal, o que se deu no âmbito das demais 27 superintendências regionais de saúde. As demais superintendências solicitaram aos municípios a destinação de doses para vacinação dos seus servidores. A senhora pode detalhar como que se deu a vacinação dos servidores da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte? Sim, excelência, eu posso detalhar. Deixa eu pedir uma gentileza para a senhora. Gostaria de pedir, se a senhora pudesse, claro, guardando aí a sua segurança, falar um pouquinho mais perto do microfone, para que possa registrar com clareza a voz da senhora e para aqueles que nos acompanham, tanto os deputados que acompanham remotamente, quanto os telespectadores, possam ouvir com clareza a sua fala. Muito obrigado. Sim, deputado. Cara, é isso. Melhorou ou está melhor assim? Melhorou. Então, respondendo às perguntas do deputado Cássio Soares. Desculpem-me, desculpem-me a falta de jeito. Bom, eu queria dizer que a Regional de Belo Horizonte é uma das 28 regionais, como foi falado pelo excelentíssimo deputado, uma das 28 regionais, que são uma divisão administrativa da Secretaria de Estado de Saúde. E a Regional de Belo Horizonte é sediada na capital mineira e no mesmo município da sede da unidade central. E, por isso, quando recebemos os memorandos que definiram a operacionalização da vacinação, tanto o memorando 06 quanto o memorando 07, nesses dois memorandos estava definido que a vacinação dos trabalhadores da sede da Secretaria de Estado da Saúde do município de Belo Horizonte teriam definições do gabinete. Nós seguimos rigorosamente o que foi definido por meio desses memorandos. Nós recebemos esses memorandos no regional. E eu sou uma servidora de carreira há 26 anos, trabalho na Secretaria de Estado de Saúde desde 1994, no mesmo local, na Regional de Belo Horizonte. Já passei por vários setores no regional, já fui da regulação, já fui diretora de junta, já fui superintendente em outra ocasião, em 2012. E, desde 2019, estou como superintendente novamente. E o Regional de Belo Horizonte, então, ele hoje, ele está sediado na cidade administrativa, juntamente com o nível central. Então, por isso, foi tratado junto com o nível central, diferentemente das outras regionais. E queria dizer que a questão das doses de vacinas utilizadas. Foram utilizadas 23 frascos de vacina para vacinação dos trabalhadores das unidades regionais de saúde, de acordo com as prioridades definidas no memorando circular 7, que, como servidora, a gente, pelo princípio da administração pública de legalidade e hierarquia, ele foi rigorosamente seguido. Como servidora de carreira, superintendente regional, nós entendemos que esse memorando 7, ele estava motivado, era razoado, ele não tinha nenhuma ilegalidade que a gente tenha identificado, então, ele foi seguido. E, segundo essa orientação do memorando 7... Deixa eu pedir uma gentileza, senhora. Essas questões da pandemia, infelizmente, nós não podemos ter todos os deputados aqui presentes, então, a maior parte se encontra acompanhando pelo Zoom e estão com dificuldade de áudio. Eu gostaria de pedir que a senhora trocasse o microfone para que a gente possa, talvez, ter mais facilidade de ouvir e que os nossos deputados possam acompanhar. Desculpe. Não, a senhora não tem nenhuma culpa disso, não. Por favor. Bom, melhorou? Eu acho que agora melhorou bastante, não é? Gostaria de pedir aí ao nosso deputado Sargento Rodrigues, que está sempre atento, que sinalize se o áudio está chegando bem. Deputado Rafael Martins, que entende bastante do assunto, está ouvindo bem? Melhorou, melhorou. Obrigada, deputado, desculpa. Chegando bem. É preciso repetir? O que vocês acham? Eu gostaria de pedir que a senhora repetisse para que todos tenham acesso à informação. Bom, Vossa Excelência, deputado Cássio Soares, me fez algumas perguntas e eu respondi que sou servidora de carreira há 26 anos na Superintendência Regional de Belo Horizonte, uma das 28 unidades administrativas da Secretaria de Estado de Saúde. E nós estamos sediados no mesmo local do nível central, da unidade central, e estamos, desde outubro de 2020, desde outubro do ano passado, sediados na cidade administrativa. Uma parte grande da regional de Belo Horizonte está na cidade administrativa. E, portanto, quando recebemos o Memorando Circular 6 e, posteriormente, o Memorando Circular 7, que, como servidora de carreira e cumprindo os princípios de hierarquia e legalidade, esses memorandos estavam motivados, citavam o plano nacional, as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, do Plano Operativo da Vacinação contra a Covid-19, citavam as deliberações CIB-SUS-MG, que são deliberações publicadas, elas são publicadas no Diário Oficial, publicizadas no Diário Oficial, e são decisões colegiadas entre o Colegiado de Municípios de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Saúde. E esse Memorando, número 7, ele foi operacionalizado, quando recebemos esse Memorando, ele foi operacionalizado, ele foi discutido em uma reunião de sala de situação, na qual participam todos os coordenadores da Regional de Saúde. É um regional grande, nós temos uma área de abrangência de 39 municípios, temos cinco coordenações, três assessorias e uma central de regulação macro-regional. temos 471 servidores e, quando recebemos esse Memorando Circular 7, ele dava diretrizes que foram rigorosamente seguidas. Quando recebemos, então, discutimos na sala de situação e foi a área técnica, como eu falei, existem cinco coordenadorias, uma coordenadoria é de vigilância em saúde, que tem dois núcleos, o núcleo de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, que são as áreas técnicas. Essas áreas técnicas, elas estão subordinadas diretamente à unidade central, à subsecretaria de vigilância em saúde. E essa discussão técnica foi feita o tempo todo, junto ao nível central, e as diretrizes de operacionalização da fascinação da Regional de Belo Horizonte foram rigorosamente seguidas a partir dessa determinação superior. Não sei se respondi, Vossa Excelência, se for necessário, eu esclareço melhor e eu detalho mais. Não, estou satisfeito com a resposta. E, além disso, então, esse Memorando nº 7, ele seguiu assinado por quem? Esse Memorando nº 7 foi assinado pela Autoridade Máxima, o secretário à época, e a subsecretária de vigilância em saúde. Secretário, Carlos Eduardo, à época? Sim. Sim. E a subsecretária em vigilância em saúde? Janaína Passos. Perfeito. Superintendente, senhora Débora, a senhora foi vacinada? Não, não fui vacinada. Por qual motivo a senhora não foi vacinada? O Memorando 7, como eu falei, Vossa Excelência, ele listava ordem de vacinação. Eram oito ordens de vacinação. E ele especificava o quantitativo de doses e o quantitativo de pessoas a serem vacinadas na primeira fase. Então, quando recebemos o Memorando, fizemos as discussões, a área técnica regional, fez a discussão com a área técnica central, para as diretrizes técnicas de operacionalização. E nós fizemos, o colegiado dos coordenadores, assessores e comigo, nós fizemos uma lista de trabalhadores de acordo com essa ordem de vacinação que vai de um a oito, como eu disse. Na primeira fase, nós fizemos a vacinação da primeira, da primeira, do primeiro item da ordem de priorização, do segundo item e do terceiro item. eu não estava em nenhum dos três. Tá. Mas, 100%, claro que excluindo a senhora, dos servidores da Superintendência Regional de Belo Horizonte foram vacinados? Não, excelência, foram vacinados 427 trabalhadores de saúde. Desculpa, desculpa, 247 trabalhadores de saúde. De um total de quantos? de 471. Um pouco mais de 50%, então, 54% foram vacinados. Sendo que 240, deputado, são trabalhadores da farmácia de Minas, que além da questão de ser um serviço essencial de saúde, que não pode parar, não é, a gente faz a distribuição diretamente aos cidadãos dos 39 municípios que eu mencionei, que é da área de circunscrição da Regional de Belo Horizonte, esses 240 trabalhadores de saúde, além de serem essenciais, de fazerem um trabalho que não pode ser descontinuado, além disso, eles estão expostos a um grau de risco muito grande. Então, vacinamos 54%, 240 da farmácia de Minas, do total de 247 pessoas vacinadas na primeira etapa, como eu falei, o item 1, 2 e 3, quais sejam. O item 1, são funcionários da rede de frio estadual, que é um exemplo importante de serviço que não pode parar. Ele não tem um grau de risco de exposição, como o da farmácia de Minas, mas ele não pode parar, porque neste momento da pandemia, é essencial que a gente aumente a vacinação, que a gente implemente ou personalize todas as ações de vacinação. O segundo item, são trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais de regulação assistencial. Essa central, ela não tem atendimento direto ao público, mas é um serviço essencial de saúde e importantíssimo para a regulação da atenção à saúde e da assistência à saúde. O terceiro item, são trabalhadores que exerçam suas atividades na farmácia de Minas, que foi o que fizemos. Então, conforme a ordem de prioridade do Memorando 7, nós, na primeira fase, no regional de Belo Horizonte, a gente poderia vacinar até 250 pessoas, vacinamos 247 nesses três itens de prioridade. Certo. A senhora fez a opção de não se vacinar por uma opção pessoal, por falta de vacina, por não dispor, por qual motivo? Por uma opção legal e hierárquica. Nós seguimos rigorosamente, V. Exª, como eu falei, o Memorando 7 e fizemos a vacinação dos itens 1, 2 e 3. Eu não estava incluído em nenhum deles. O curioso, e aí não cabe, a senhora, é óbvio, essa ordem, esse regramento, ele serviu para a superintendência, mas não serviu para a central, porque servidores de outras áreas que também não compõem esses três itens prioritários, em grande quantidade foram vacinadas, mas aí, no momento adequado com as pessoas adequadas, nós também faremos esse questionamento. Diante disso, Sr. Presidente, eu gostaria de passar a palavra à V. Exª, ouvir os colegas e, se eventualmente tiver mais alguma necessidade, voltaremos a nos manifestar. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, deputado Cássio. Esclareço que, como relator, tem total liberdade para, em qualquer momento, interromper, solicitar a falha, apresentar qualquer questionamento. Gostaria de apresentar umas curiosidades também? Primeiro, até fazer uma justiça e todo o trabalho, quando é feito com seriedade, a gente vai aprendendo e, muitas vezes, a gente se rende ao que nos é apresentado. Eu, num primeiro momento, no dia que teve aqui o secretário, eu, por exemplo, carregava uma sensação seguinte, poxa, mas por que vacinar o cara do homo xarifado? E aí, indo a loco, indo em loco acompanhar o processo, ouvindo os especialistas, eu me convenci, estou falando, obviamente, aqui por mim, dessa necessidade. Então, um processo como esse também, ele nos apresenta contra razões e a gente vai aprendendo também e vai aprofundando. E quero dizer que a gente tem se deparado com muita gente séria, muita gente correta nesse processo, aliás, uma grande maioria de servidores públicos que agem com enorme correção no trato da coisa pública. Eu queria perguntar à senhora, nós tivemos um processo para que possa ficar esclarecido, um processo de vacinação em Belo Horizonte. pelo que a senhora disse, esse processo foi separado em duas partes. Uma parte foi o processo dos servidores da superintendência de Belo Horizonte e outra parte foi a vacinação dos servidores da SES central. Não coube à superintendência de Belo Horizonte fazer a vacinação dos servidores do núcleo central da SES. Pelo que eu entendi, foi isso? Foi um processo separado. Excelência, foi um processo separado. No mesmo sete, estão especificados de forma, em itens separados, a unidade central da SES e o regional. Foram processos separados. A vacinação dos servidores da regional de Belo Horizonte, ela foi feita na farmácia de Minas, localizada na Avenida Contorno. Porque é um quantitativo muito grande de servidores. Então, pela logística, pela temporalidade, nós fizemos a opção discutido com a área técnica da regional, com a área técnica do nível central. E ficou definido por tudo, pela logística, pela dificuldade da saída dos profissionais lá. Era muito melhor a equipe ir até lá e fazer a vacinação na farmácia de Minas. Isso nos foi colocado, se não me engano, é a secretária de Vigilância Sanitária, a senhora Janaína, Sim. Isso nos foi colocado por ela no dia que nós estivemos lá na Câmara Fria, que foi uma vacinação a parte dos servidores da farmácia de Minas. Então, os outros servidores da superintendência de Belo Horizonte foram vacinados juntos com os servidores da farmácia de Minas. Sim, se deslocaram para lá. Vocês, aí quando eu falo vocês, a equipe da senhora, já que a senhora optou por não vacinar, vocês foram vacinados, vocês não foram vacinados, então, na central de frios? Apenas o item 1 do regional, que são os trabalhadores que exercem atividades na rede de frio estadual, como os trabalhadores do regional de Belo Horizonte, eles exercem na rede de frio estadual, que tem uma parte da rede de frio regional, eles foram vacinados lá. Quatro pessoas foram vacinadas junto à rede de frio estadual. Os que trabalham na rede de frios, então, foram vacinados vacinados, junto com os outros colegas que lá trabalham, e aqui eu quero, inclusive, prestar minha homenagem a esses servidores, estivemos lá e pude ver de perto o tanto que dão duro, o tanto que trabalham, o tanto que é importante aquilo ali para o funcionamento do Estado. A senhora sabe me dizer se esta mesma falta de vacinas, não sei se é o termo mais adequado, porque faltou vacina, se a senhora não teve vacina para vacinar a sua equipe toda, faltou para alguém, teve para uns, não teve para outros. Se isso aconteceu no nível central? Deputado, eu posso responder em relação à priorização e o cumprimento no regional de Belo Horizonte. E o que aconteceu é que, como a gente tinha, de acordo com o Memorando 7, um quantitativo de 250 pessoas a serem vacinadas, na primeira fase, a gente teve uma definição, recebemos a informação número 2 da subsecretária de vigilância que a gente paralisasse o processo. Se continuássemos o processo, iríamos cumprir até o item 8. Como foi paralisado, a gente parou no 3. Não é exatamente falta de vacina, ainda que a vacina não esteja sendo distribuída ainda em larga escala para vacinação de toda a população mineira, brasileira, a gente tem poucas doses disponibilizadas. Então, o que aconteceu foi isso. a gente estava no item 3 quando foi paralisada esse processo de vacinação por definição do nível da unidade central. É porque me causa estranheza. assim, a senhora seria, em termos hierárquicos, a nossa secretária da secretaria para Belo Horizonte. Sim. Então, a senhora é a chefe da saúde para a secretaria de Estado em Belo Horizonte. Sim. Então, a senhora é a correlata do secretário de Estado de Saúde para o seu nível gerencial, que é Belo Horizonte. Então, me causa, de fato, estranheza ter tido para ele, para o adjunto dele, para o chefe de gabinete dele e não ter tido para a senhora. Isso me causa estranheza nesse processo, porque essa mesma lógica, acredito eu, até pela lógica da liderança. A senhora, te digo aqui, de maneira muito respeitosa, a senhora me transmite com a sua postura a imagem da liderança saudável, aquele que não busca privilégio, que, pelo contrário, olha, se está faltando, ao invés de eu me vacinar, vacine os outros e me deixe aqui, que na hora que tiver para todo mundo eu estou junto e me causa uma estranheza. A senhora é a chefe da saúde para Belo Horizonte. Não foi vacinada porque ainda não tinha para o coletivo, para todos os servidores, seguindo uma lista de 1 a 8 e o mesmo não aconteceu, por exemplo, no nível central. Então, isso está me causando um bug na cabeça, eu não estou conseguindo compreender muito bem. Deputado, são muitas variáveis mesmo e eu confesso que no regional de Belo Horizonte nós temos uma área, várias áreas técnicas, não é? São sete coordenadores, oito coordenadores, todos muito competentes, a área técnica de imunização é extremamente competente, mas são muitas variáveis mesmo, o senhor tem toda a razão. E eu espero ser clara, conseguir explicar em relação ao processo de vacinação, operacionalização da vacinação dos servidores do regional. na verdade, as doses, elas estão chegando em um quantitativo pequeno, não é? Não está naquela escala largada que gostaríamos, como eu já mencionei, e nessa primeira fase, a gente tinha somente 250 pessoas a serem vacinadas. A gente daria prosseguimento às demais fases, mas como a gente foi interrompido no item 3, essa foi a priorização que fizemos. eu posso responder então pelo processo técnico do regional de Belo Horizonte. Então, o nível 3, como a senhora disse, foram os trabalhadores que exercem as suas atividades na rede de frio do Estado, trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação assistencial, trabalhadores que exerçam suas atividades na farmácia de Minas. Aí, do 4 para baixo, não foram vacinados. Trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir para o campo, investigação, vistoria e visitas técnicas. Os 5, trabalhadores que exerçam atividades no homocharifado. Os 6, trabalhadores de saúde acima de 60 anos de idade ou presencial. Os 7, trabalhadores que estejam em trabalho presencial. E o 8, trabalhadores da SES que possam realizar suas atividades em teletrabalho. Esses outros cinco itens, no dia de hoje, eles já estão vacinados, ainda não estão vacinados? Qual que é a situação desses colegas? Esses trabalhadores de saúde, excelência, alguns foram vacinados na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, mas a gente não tem esse controle. Por exemplo, existem trabalhadores de saúde que trabalham no regional e que trabalham em outros locais. Os médicos, por exemplo, trabalham em hospitais, trabalham em outros locais. Então, esse controle de quem já foi vacinado, provavelmente, algumas pessoas eu sei que já se vacinaram em outras instâncias, mas no regional de Belo Horizonte vacinados por nós são aqueles itens que eu já listei aqui. Sim, eu já compreendi que foram eles os vacinados. Sim. Mas a senhora é chefe de uma equipe e tem que continuar cumprindo uma sequência. Não teve uma segunda remessa de dose, não vai haver, não há previsão, porque vamos partir para o outro lado. Há um questionamento daqueles que eventualmente tenham sido vacinados de maneira equivocada no que diz respeito ao tempo, mas não há um questionamento de que o servidor deva ser vacinado em algum momento. Não há uma previsão, não há uma programação, não há uma ideia de quando vai ser. Não houve uma página dois desse livro? deputado, como aconteceram várias discussões e várias investigações de órgãos internos e externos, órgão interno, controladoria setorial, órgãos externos, Ministério Público e essa Comissão Parlamentar de Inquérito, foi definido que os trabalhos estariam suspensos, não é? Até que fossem definidos uma definição superior. E, no momento, a gente não tem definição superior ainda. temos servidores, trabalhadores que precisam e que serão vacinados, com certeza. E eu queria só dizer que existe uma temporalidade. Como as vacinas são poucas, não é possível vacinar todos ao mesmo tempo, o que, infelizmente, seria ótimo para a população brasileira inteira. E nós não temos esse quantitativo de vacinas. A senhora tem chefe de gabinete? Não. A senhora tem assessoria de imprensa? Tenho. foram vacinados ou ainda não? Até o item 3, não. Está certo. Muito obrigado. Também, em algum momento, posso fazer alguma intervenção para tentar complementar alguma dúvida que eu tenha. Com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, com a possibilidade de mais 3 minutos complementares, deputado Sargento Rodrigues. solicito a abertura do áudio do deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Bom dia, demais colegas deputados, bom dia, nosso relator, bom dia, doutora Débora Marques Tavares, nossa superintendente regional de saúde. Feliz com a presença da senhora aqui, pela serenidade e pela seriedade que a senhora transmite a todos nós. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo, doutora Débora. Eu gostaria de perguntar à senhora, ontem nós tivemos aqui duas pessoas prestando informações da CPI e que julgo importante a gente sanar alguns pontos em relação a Belo Horizonte, já que a senhora é a superintendente regional de saúde de Belo Horizonte. Doutora Débora, houve algum pedido formal por parte da senhora ou por parte de algum superior da senhora para obtenção, para disponibilização de senha dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde para vacinação de servidores da Secretaria Estadual de Saúde? Essa é a primeira pergunta. Se houve algum pedido, se positivo, eu pergunto à senhora, houve algum documento relativo a esses fatos, a essa questão e quantas pessoas também foram vacinadas em face dessas tratativas, se elas houveram com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte? São as primeiras perguntas, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta. Excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues, o senhor perguntou se nós fizemos alguma solicitação formal à Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Não, não fizemos nenhuma solicitação formal e, portanto, não recebemos nenhuma autorização formal. O que acontece, o que aconteceu, Sargento, deputado, foi que quando recebemos o Memorando 7, a área técnica do nosso regional entrou em contato com a área técnica do nível central para a operacionalização dessa vacinação dos servidores de acordo com o que definia o Memorando 7. E eu tive, então, não foi, foi discutida a operacionalização da área técnica com a área da unidade central e foi definido que seria feito um cadastro pela, validado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte de forma rotineira. Eu tive acesso a uma declaração da Prefeitura Municipal ontem, aos jornais, à imprensa e é exatamente isso que aconteceu. Não houve repasse de senha, não houve solicitação formal. O que houve foi um procedimento técnico, um cadastro técnico rotineiro que acontece em todas as campanhas de vacinação anteriores e um pouco diferentes, claro, estamos num momento, num cenário pandêmico muito grave, mas nas vacinações anteriores, de influenza, de febre amarela, de vacinação antirrábica canina, isso sempre aconteceu. Portanto, temos um cadastro técnico validado pela sala de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. É uma rotina técnica e na nota imprensa de Belo Horizonte existe essa palavra, rotineira, corriqueira, não foi feito nada fora dos procedimentos ordinários, técnicos, que fazemos há muito tempo. De acordo, e é importante frisar, deputado, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Seguimos rigorosamente as definições do plano. A senhora disse que não vacinou, respondendo aí ao relator, por uma questão legal e hierárquica. A senhora disse que não vacinou por uma questão legal e hierárquica. A senhora poderia esclarecer melhor porque se nós tivemos pessoas que estavam acima da senhora que foram vacinadas e tivemos pessoas que estão abaixo do ponto de vista hierárquico, do ponto de vista da estrutura administrativa que foram vacinadas. Então, como explicar essa fala da senhora se por uma questão legal e hierárquica a senhora não vacinou? A senhora tem como nos explicar isso melhor? Sim, perfeitamente, excelência. Como eu falei, nós seguimos o Memorando 7 rigorosamente. Então, a questão legal é que, como servidora, recebemos o Memorando e seguimos o Memorando cumprindo o princípio da legalidade. Entendemos que era um Memorando pautado, motivado, exarado a partir de normas legais. Porque, como servidora, eu tenho que cumprir ordens superiores, a não ser que sejam manifestamente ilegais. Então, nesse sentido, no cumprimento no Regional de Belo Horizonte do que estava definido no Memorando 7, que eu citei a legalidade e a hierarquia. Esclareci, deputado? Em parte, em parte, a senhora teve subordinados que foram vacinados, cumprindo aí o Memorando. na superintendência que a senhora chefia, que a senhora é superintendente, essas pessoas que foram vacinadas estavam todas, eram todas subordinadas da senhora? Sim, todas. Todas. E como explicar que, ontem, o presidente João Vítio Xavier, o que a senhora tem a nos dizer, o que a senhora está em Belo Horizonte, a sede do poder também está em Belo Horizonte, a cidade administrativa está em Belo Horizonte. Portanto, a presença do secretário, o chefe de gabinete, também está em Belo Horizonte. Compõe a superintendência da senhora, em que pese, a senhora está hierarquicamente subordinada. Como explicar que a fala do nosso presidente João Vítio Xavier que o chefe de gabinete, por exemplo, e outras autoridades da área da Secretaria de Estado de Saúde estavam especificando, escolhendo quem seriam as pessoas vacinadas em suas respectivas áreas de seus setores. Tem uma explicação do ponto de vista hierárquico e legal para isso? Excelência, o que eu posso responder é em relação ao que foi operacionalizado na regional de Belo Horizonte. A minha área de competência são as ações na circunscrição da regional de Belo Horizonte. E, portanto, o que eu posso dizer é que o Memorando 7 foi rigorosamente cumprido e com as priorizações, porque a priorização não é por cadeia hierárquica, era por serviços essenciais de saúde que não podem ser descontinuados, além disso, pelo grau de exposição. Nós temos ações de saúde que são executadas pelo ente estadual, no caso, pela Superintendência Regional de Saúde, como eu citei aqui a Farmácia de Minas. Mas nós temos outras ações que a gente executa também, por exemplo, como eu falei, na nossa área de abrangência são 39 municípios e o SUS é tripartite, são três esferas de governo e cada município tem a sua esfera de governo e decisões no local do seu município. E a gente articula isso, um exemplo concreto é o plano da macro-região centro, da SRS-BH, do enfrentamento dessa pandemia. É um plano dinâmico, nós já atualizamos esse plano, quase semanalmente a gente atualiza esse plano de enfrentamento com ações desde a atenção primária até a atenção secundária ao tratamento intensivo que a maioria dos casos graves na pandemia necessitam. Portanto, nós temos várias ações desde a atuação na assistência à saúde como na atenção à saúde. Então, a gente tem, como eu falei, várias coordenações, várias assessorias e essa ordem de priorização era baseada no grau de exposição que então só quem está com ações diretamente ao público, como eu citei o exemplo dos trabalhadores de saúde da farmácia de Minas e temos também ações de serviços de saúde essenciais que não podem ser descontinuados como a rede de frio e a central de regulação regional macrocentro. Doutora Débora, a senhora considera do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal que vacinar o secretário, o chefe de gabinete do secretário se enquadra naquilo que a senhora está repetindo várias vezes, a senhora já repetiu agora, isso depende do grau de exposição e a função exercida pelos servidores, a senhora considera que vacinar o secretário e o chefe de gabinete atende esses requisitos legais? Excelência, eu entendo que não cabe a mim fazer essa constatação, essa definição. Eu perguntei a senhora do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, deputado, eu posso falar em relação à área de abrangência do regional, dos municípios que compõem o regional e da equipe regional de saúde. E até porque, Vossa Excelência, existem processos em curso e que as conclusões serão tiradas aqui nessa CPI, além disso, no Ministério Público e na controladoria interna. Doutora Debra, a senhora citou por várias vezes que o memorando 7 e 6 foi pautado, motivado e fundamentado. Portanto, a senhora sabe exatamente a extensão. Deputado Sargento Rodrigues, apenas para informá-lo que os 10 minutos já se esgotaram, o senhor gostaria de utilizar os 3 minutos para a réplica? Sim, senhor. 3 minutos para o deputado Sargento Rodrigues, valendo a partir deste momento. A senhora, doutora Debra, a senhora fez toda a exposição e eu pergunto, presidente, se a doutora Debra tem disponível o memorando 6 e 7 para que seja disponibilizado imediatamente para nós, porque eu, como legislador originário, eu tenho arrepio a memorandos, portarias, porque normalmente as pessoas costumam, e muito, fazer desses memorandos e portarias exorbitarem o poder da delegação legislativa e eu, como fiscal do Poder Executivo, isso me incomoda muito. Então, se ela tiver isso disponível, que ela possa fornecer cópia do memorando 6 e 7. Deputado, a senhora... Deputado, essa presidência já tem esses documentos e eu solicito a assessoria que coloca à disposição do deputado Sargento Rodrigues e de todos os membros dessa CPI. Eu entendo que do ponto de vista técnico, a senhora tem o dever e a senhora está numa CPI e na qualidade de testemunha. Então, do ponto de vista técnico, a senhora tem como responder. A senhora está aí com um certo receio do ponto de vista hierar, que é natural até o receio. Mas é uma pergunta que eu fiz à senhora do ponto de vista técnico. A senhora é uma superintendente, a senhora é técnica dessa área e eu fiz a seguinte pergunta. Com base nesse memorando, pautado e fundamentado e motivado dentro da legalidade das normas técnicas, vacinar o secretário e o chefe de gabinete atende esses requisitos, estão dentro dos requisitos, esses requisitos que foi ao grau de exposição e a função exercida na porta da linha? Estou repetindo a pergunta para a senhora. deputado, a minha competência técnica, ela se se delimita no regional de Belo Horizonte. Eu sou subordinada hierarquicamente ao nível central, à subsecretaria de gestão regional e ao secretário de saúde. E, portanto, eu posso responder sobre a operacionalização do memorando 7 no regional de Belo Horizonte. Eu não conheço os detalhes técnicos, como falei para o excelentíssimo senhor presidente e o senhor relator. São muitas variáveis. Eu corro o risco de dizer aqui de ser injusta por não conhecer todas as variáveis do nível central. Conheço as variáveis da regional apoiada por uma equipe técnica muito competente, como falei anteriormente. doutora Débora, a senhora novamente se esquivou da pergunta tão objetiva. Nós temos, inclusive, deputados aqui, o doutor Elito Arquínio, que é médico, médico há muitos anos, exerce o mandato em a medicina e está aqui nos acompanhando. E a pergunta que nós fizemos, como médico e como alguém da área, a senhora tem condições de responder. A senhora continua se esquivando de uma resposta objetiva. E agora eu vou fazer outra pergunta para a senhora. A senhora tem conhecimento dessa última remessa que chegou das doses de vacina a Minas Gerais, na superintendência da senhora em Belo Horizonte, quantas doses foram disponibilizadas para vacinar os servidores da segurança pública? Excelência, ontem foram distribuídas 113 mil doses para os municípios da regional de Belo Horizonte. E, de acordo com a última nota técnica da unidade central, que é a nota técnica número 9, existe um pequeno percentual que foi destinado às forças de segurança. Lembrando que, desses profissionais das forças de segurança, os que atuam diretamente na assistência ao paciente de covid, eles já foram vacinados. Deputado Sargento Rodrigues, informa a Vossa Excelência que o tempo de Vossa Excelência se esgotou. Vamos seguir com o deputado Roberto Andrade. Eu queria esclarecer uma outra dúvida com a senhora, dona Débora. No dia 19 de fevereiro, 19 de fevereiro, a senhora sabe me dizer se os trabalhadores da equipe da senhora, um passo antes, o ponto número 4 diz o seguinte, trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir a campo para investigação, vistoria e visita técnica. A senhora pode citar algumas funções que se enquadram nisso dentro da equipe da senhora? Sim, deputado, posso sim, em Vossa Excelência. Esses trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir a campo para investigação, vistorias e visitas técnicas são profissionais da vigilância sanitária, por exemplo, que neste momento de pandemia fazem algumas inspeções remotas, mas algumas inspeções elas necessitam ser feitas de forma presencial e eles estão fazendo esse trabalho. Além da vigilância sanitária, os auditores também. A senhora pode citar, por exemplo, na prática, o que faz, aonde vai? Olha, a gente tem, na vigilância sanitária, a gente tem os inspetores que vão em estabelecimentos de saúde e temos feito, principalmente nos estabelecimentos de saúde, quando possível, inspeções remotas e também de estabelecimentos de interesse à saúde, indústrias, indústrias de cosméticos, saneantes, eles fazem essas inspeções que continuam sendo feitas e várias presencialmente. A senhora tem quantas pessoas da sua equipe que trabalham diretamente nessa área de vigilância sanitária, que o próprio nome já diz a importância, está vigiando se a questão sanitária está de acordo, ou seja, são pessoas naturalmente expostas a todo tipo de risco biológico. Deputado, neste momento, alguns servidores da vigilância sanitária são do grupo de risco, alguns estão priorizados para inspeção remota e outros estão fazendo inspeções presenciais. Eu não sei dizer aqui o número de servidores, infelizmente, temos menos servidores do que a quantidade de estabelecimentos. E eu não sei realmente precisar, nesse momento, posso pedir para a coordenadora... 10, 15, 20, 50, 200... Não, bem menos, bem menos, secretário, bem menos. Quantos? Bem menos, presidente. Olha, nesse primeiro momento, a gente tem a lista com a gradação dos oito grupos prioritários do Regional de Belo Horizonte. Ela foi enviada para o nível central, mas a lista dos vacinados, apenas com a primeira dose, é uma outra lista desses 427, que também já foi enviada para cá e já foi enviada para o nível central, para a controladoria. Eu não sei precisar quantos seriam, nesse primeiro momento, vacinados pela vigilância sanitária. Mas eu posso verificar. Quantos são, ao todo? Da vigilância sanitária? Olha, não são mais de cinco. Tá, mas a senhora pode me afirmar, então, que servidores que executam essa atividade, alguns não foram vacinados junto com o restante da equipe, lá naquela primeira leva de vacinação. Sim. Pessoas que fazem esse trabalho de campo. Sim. eu pergunto isso porque nos foi informado pelo chefe de gabinete do então secretário que ele, como chefe de gabinete, foi vacinado no dia 19 e que ele acredita, ele não afirmou textualmente, mas que ele acredita pela lembrança, pela memória, achei até estranho um chefe de gabinete não ter a agenda do seu chefe. Ele falou que não tinha, que não lembrava, que não sabia precisar a data. até muito curioso, eu vejo aqui com muita frequência nessa CPI pessoas como a senhora com 10, 15, 20 anos de serviço na saúde, o chefe de gabinete ele é oriundo da Ancine, que é a agência de cinema nacional. Ele disse que não tinha a agenda do chefe dele, que ele não sabia precisar quando exatamente o chefe, o secretário vacinou, mas que ele acreditava que foi no dia 19. Então, neste dia 19, quando o secretário foi vacinado, quando o senhor adjunto foi vacinado, quando, pelo que pudemos apurar até agora, o grosso da equipe, quando essa equipe foi vacinada, nós tínhamos gente, por exemplo, da sua equipe que trabalha com vigilância sanitária, na ponta ali onde está mais exposto que não tinha vacina para essas pessoas vacinarem. Na primeira fase, não, presidente, mas, V. Exª, como eu disse, eles estavam todos na lista de acordo com a gradação de prioridade, porque a gente não conseguia vacinar todos ao mesmo tempo. Mas furar a fila é exatamente isso, quando você tem uma gradação e alguém vem e entra antes. Isso que significa furar a fila, é exatamente esse o contexto que está sendo investigado nessa CPI. Que todo brasileiro vai ter vacina, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, todos teremos, se Deus quiser e se as nossas esferas de governo fizeram o serviço adequado. Então, a gente não pode partir da premissa de que um dia, um dia o secretário seria, um dia o chefe de gabinete seria, um dia eu serei, mas não chegou a minha vez. E não é justo que eu tome lugar de outros que estão à frente. Então, quando se investiga um processo de fura-fila, é exatamente isso que está se apurando. Não discutindo o direito de se tomar a vacina, porque esse direito é de todo brasileiro. É discutindo-se quando foi tomado, porque é um privilégio. Se a senhora me perguntar hoje se eu quero uma vacina ou se eu quero um carro zero, eu quero a vacina. Eu quero a vacina. O dia mais feliz que eu tive nos últimos meses foi o dia que eu vi minha mãe vacinando, foi o dia que eu vi meu pai vacinando com 76 e 71 anos de idade. essa foi a minha maior alegria e de tantos brasileiros que têm tido nos últimos dias. E a alegria que muitos não tiveram. Eu lembrei aqui outro dia da minha amiga dona Hortência que, por questão de dias, não teve oportunidade. Pegou, é contemporânea, é da minha mãe. Pegou esse maldito Covid e morreu. Então, dona Débora, nós não estamos discutindo que o secretário tinha direito, que o seu adjunto tinha direito, que muitos da equipe dele tinham direito. Todos temos. Nós estamos querendo entender se quando eles tomaram se estava nesse tempo. E me surpreende muito saber que a correlata dele na cidade de Belo Horizonte, que é a capital do estado, não foi vacinada até hoje. E a senhora merece. Na minha avaliação, a senhora merece. Então, é isso que a gente está discutindo aqui. É esse o foco, é esse o objeto central dessa CPI. Não é discutir se ele merece ou não. Todos merecemos. Quem tem 18 anos de idade merece. Agora, tem que ver o quando. Tem que ver o quando. Porque isso faz muita diferença. Porque se vacina uma pessoa de 18, 19, de 20 anos na frente de alguém que tem 60, provavelmente a gente está tirando o direito de quem tem 60 de viver. E é isso que está sendo discutido aqui nessa CPI. Então, eu preciso ter muita clareza nesse tipo de questão para que a gente não faça um julgamento através do parecer que vai ser apresentado pelo deputado Castro de maneira injusta. Com ninguém. então, o que eu preciso saber e essa informação me é muito importante. Por volta do dia 19 de fevereiro, pessoas que estão na linha de frente, que visitam ambientes infectantes, que expõem a sua saúde a risco, pessoas desse perfil na sua equipe ainda não haviam sido vacinadas porque não tinha vacina para elas? Essa é a minha questão. Deputado, eu agradeço a pergunta e espero ser bem clara e posso complementar se for necessário. No dia 19, a gente não havia começado, iniciado a vacinação no regional de Belo Horizonte. O fizemos somente com a primeira dose no dia 22 e 23 de fevereiro. Então, nem essa turma dos trabalhadores da rede central de frios, nem os que exercem na regulação, nem essa turma da farmácia de Minas, nem eles, no dia 19, tinham sido vacinados ainda? No dia, nós fizemos a vacinação no dia 22 e 23 de fevereiro. O regional de Belo Horizonte é um regional que tem muitos servidores e, em parte, mais de 50% desses servidores do regional estão na farmácia de Minas, que faz um atendimento a 50 mil pessoas com a dispensação direta de medicamentos do componente especializado. E que foram vacinados pelo que está sendo dito depois do chefe de gabinete, do secretário que trabalha lá na cidade administrativa. Foram vacinados todos nos dias 22 e 23 de fevereiro e o regional de Belo Horizonte, então, mais de 50% dos trabalhadores de saúde têm esse grau de exposição maior que é a farmácia de Minas. Mas a gente tem vários serviços essenciais e o item 4, claro, os trabalhadores que necessitam ir a campo, eles são importantes, também os que exercem suas atividades no homo xerifado, são importantes e os acima de 60, todos eles são importantes e, na gradação, a gente aguardava vaciná-los todos. Mas como a gente teve essa definição de interrupção, porque, como eu disse, na planilha, todos os trabalhadores, inclusive o item 8, que são trabalhadores de saúde que estão em atividade de teletrabalho, eles seriam vacinados, mas como o último público prioritário de trabalhadores da saúde. O Plano Nacional de Operacionalização, ele coloca o público de trabalhadores da saúde, incluindo a gestão, a vigilância em saúde, que inclui a vigilância sanitária e, portanto, eles seriam e serão vacinados. O governador de Estado, Romeu Zema, ele deu uma entrevista, se não me engano, à rádio CBN, dizendo que, na auditoria interna, já foram identificados trabalhadores que estavam em teletrabalho em outras sessões, não no da senhora, pelo que a senhora disse, que foram vacinados. Os de teletrabalho são a oitava prioridade, a última prioridade. A senhora só pôde vacinar na sua equipe até terceira. A senhora é uma líder. A senhora comanda uma equipe. Todo mundo que lidera busca justiça, também aos seus. A senhora acha que é justo alguns do item 8 terem sido vacinados em outros lugares e pessoas, por exemplo, do item 4 na sua equipe não terem sido vacinados? Deputado, a questão de... Eu não me sinto confortável, eu não me sinto apta a dizer se é a questão de ser justo ou não, como eu afirmei essa... Estão mudando, como disse o sargento Rodrigues. Não vou perguntar por questão de justiça, vou perguntar tecnicamente. A senhora é uma técnica de saúde pública. Tecnicamente, é adequado que haja essa discrepância que alguns, em alguns espaços públicos, que representam o item 8 de prioridade sejam vacinados e outros que representam o item 4 em outros espaços, não o sejam? Tecnicamente, isso... O que a cartilha técnica diz a esse respeito? Tecnicamente, existem prioridades e gradações e eles devem ser vacinados como trabalhadores de saúde, sim. Não, eu não perguntei se eles devem. Que eles devem. Eu mesmo disse que todos devemos ser. o que eu quero entender é o seguinte, que nós temos de 1 a 8. Se nós temos uma equipe inteira de saúde no Estado, com vários braços, com várias ramificações, você tem uma equipe que vacina do 1 ao 8, você tem outra que só vacina do 1 ao 3? Isso é o adequado do ponto de vista de saúde pública? Se na hora que você vai lá repartir o bolo, vamos considerar que estamos todo mundo com fome, como disse o presidente Agostinho e Eduardo Costa, farinha pouco, meu pirão primeiro, nós temos pouca farinha, nós não temos vacina para todo mundo, temos vacina, doutor Sádio, o senhor já foi vacinado? Não, sim. Doutor Sádio não foi vacinado, Bruna, você foi vacinada? Não, Paulo Alberto, você foi? Meu amigo, como é que você chama do som? Kleber também não foi, deputado Castro, o senhor foi? Eu também não fui, então não tem vacina para todo mundo. Infelizmente. Infelizmente, não tem para todo mundo, todo mundo aqui gostaria de ser vacinado, acho que não tem nenhum doido aqui, nenhum negacionista de saúde aqui, todo mundo quer ser vacinado, acredito eu. Então, o que eu estou querendo entender tecnicamente, como disse o deputado Sargento Rodrigues, na hora que você vai dividir, você tem pouca vacina, você vai dividir para uma equipe, aí você faz uma divisão, ou o Estado faz uma divisão, que é o seguinte, olha, nós temos pouca, vamos dividir. Para essa turma aqui, nós vamos mandar uma quantidade que atenda do 1 ao 8, para essa outra aqui, nós vamos mandar de 1 ao 3, a senhora é uma técnica de saúde, a senhora é concursada do Estado, a senhora tem formação, me desculpe, mas a senhora tem condição técnica de responder se isso é o mais adequado do ponto de vista técnico, a senhora não está fazendo um juízo de valor do seu ex-chefe, não, a senhora está dando uma resposta técnica como uma servidora concursada, se divide da maneira o seguinte, olha, 1 para todo mundo, 2 para todo mundo, 3 para todo mundo, para chegar no 8 para todo mundo ou o ideal é fazer isso mesmo? Não, manda para essa turminha aqui do 1 ao 8, para essa aqui vai só do 1 ao 3. Deputado, eu entendo que quando foi feito o memorando 7, não se esperava parar em algum item, e isso não foi provavelmente mensurado. Nós fizemos, a planilha que nós fizemos inicialmente, encaminhamos ao nível central, nós classificávamos todos os servidores do item 1 ao 8, ao 8. Então, a expectativa é que seria do item 1 ao 8, só não sabíamos o cronograma e as datas. Se me permite, deputado presidente. Dá vontade, deputado Cássio. Tudo bem, eu concordo com a senhora desde que a senhora fala assim, a expectativa era essa, mas a expectativa se concretizou para alguns setores e não para a superintendência regional de Belo Horizonte, é isso que nós estamos dizendo. Está muito evidente, presidente, eu acho que a discussão ela já está exaurida nessa questão, que houve o privilégio, que houve, sim, evidente furafilas na ordem prioritária de imunização dos profissionais. não somente seguindo ou não seguindo o memorando número 7, houve furafila do furafila, pelo que eu estou percebendo aqui. Se a vacinação dos servidores da área central da Secretaria de Saúde já era uma furafila, dentro desse furafila houve outro, pelo que nós estamos constatando aqui. Passo a palavra ao deputado Roberto Andrade pelo tempo de 10 minutos com a possibilidade de réplica por mais 3, se assim entender necessário. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, presidente João Vitor, bom dia, deputado Carlos Soares, bom dia, senhora Débora, cumprimento aí o nobre advogado doutor Sade, brilhante advogado. Senhora Débora, a primeira pergunta é qual a formação da senhora, tem 26 anos de carreira, qual a formação da senhora? A senhora, o exército é uma função administrativa, qual a formação da senhora? Bom dia, deputado, bom dia, vossa excelência, eu sou dentista, sou cirurgião dentista formada em 1986 e sou especialista em políticas de gestão à saúde na secretaria e entendo que a minha função é como trabalhadora de saúde. E a senhora, exerce ainda a profissão de dentista? Exerce a função de dentista ainda? Deputado, eu tenho um CRO ativo ainda, mas não atendo mais em consultório. O meu trabalho hoje é como trabalhadora de saúde do SUS na Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Muito obrigado. A senhora disse que os servidores da Superintendência de Saúde é usual na Superintendência do interior de Minas, que eles sejam vacinados pela Prefeitura. Em Belo Horizonte é comum, é normal ter esse entendimento entre a Secretaria de Saúde do município com a Regional de Belo Horizonte que a própria Regional da Farmácia de Minas faça essa vacinação. mas no caso daqueles servidores diretos da Secretaria de Saúde a senhora disse que não foram não foi assunto tratado por essa Superintendência eles foram vacinados diretamente na rede de FRI. Não é isso? Em parte deputado, em parte excelência. Nós tivemos servidores do Regional que também foram vacinados da rede de FRI como eu falei o item 1 os servidores os trabalhadores de saúde que são da rede de FRI regional. Eles foram vacinados e é usual uma cooperação entre o Estado e os municípios. No SUS temos relações solidárias e porque os municípios são interdependentes o Regional de Saúde de Belo Horizonte ele cumpre ele tem a competência de construir a governança das redes de atenção na sua área de abrangência ou seja nos 39 municípios de circunscrição e portanto eles trabalham de forma complementar em ações de saúde e é usual que sejam vacinados tanto pela PBH quanto já ocorreram em momentos anteriores vacinação também no Regional de Belo Horizonte em momentos diferentes. E essa vacinação no Regional de Belo Horizonte dos servidores ela se estende também para a população ou é pela Regional na farmácia ela se estende também para a população em geral ou é só para os servidores da Regional? Essa vacinação específica em campanhas de vacinação essa vacinação específica deputado ela foi feita para os dentro da Farmácia de Minas para os servidores da Farmácia de Minas e os da Central de Regulação que se deslocaram para lá. Sim, a senhora está dizendo que essa vacinação ela é feita para os servidores a vacinação da população em geral ainda é feita pela Prefeitura dos 39 municípios que acompanham a sua superintendência. Exatamente deputado exatamente. A grande discussão bom a senhora disse que foi interrompida essa vacinação inclusive da sua equipe na terceira fase essa interrupção essa suspensão foi em função das denúncias em função dessas denúncias que estão sendo apuradas inclusive por essa CPI? Sim deputado foi em função das investigações e aguardando o parecer desses dos controles internos e externos nós paralisamos foi definido que seria paralisado. E a senhora vê que há um prejuízo e um risco à saúde dos trabalhadores da sua equipe tanto aqueles que tem o grau de risco pela exposição e tanto aqueles também que não tem uma exposição ao grau de risco mas que nesse momento de pandemia não podem parar não podem correr o risco de contrair a doença e essa suspensão a senhora vê como um risco para o bom funcionamento como essencial para o funcionamento da sua superintendência como a senhora diz vai até o nível 8 deputado no momento de pandemia todos corremos riscos inclusive os que foram vacinados infelizmente correm um risco a gente não tem certeza que foram imunizados temos certezas que foram vacinados felizmente os dados até hoje porque muita coisa ainda será investigada dizem que os dados mostram que é uma proteção importante e os nossos servidores como cidadãos e como residentes em alguns municípios da região metropolitana não somente Belo Horizonte estamos numa região metropolitana temos áreas conurbadas e por isso mais um motivo para interdependência das ações alguns já foram vacinados nos seus municípios de residência então aos poucos isso está sendo feito para a população em geral para todos os cidadãos de acordo com esses graus de prioridade e os trabalhadores de saúde eles são um grupo prioritário em todas as secretarias municipais de saúde bom e aí quando a senhora diz trabalhador de saúde a senhora diz todo o trabalhador de saúde tanto aquele médico enfermeiro fisioterapeuta como aquele que dirige ambulância aquele que compra remédio aquele que disponibiliza oxigênio todos eles a senhora deixa bem claro que são trabalhadores da saúde que são imprecedíveis nesse 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 momento de pandemia são imprecedíveis o tempo todo mas nesse momento são imprecedíveis doutora Débora nós temos uma questão que está sendo muito discutida aqui nessa CPI eu queria saber se a senhora poderia nos acrescentar alguma coisa a palavra do nosso presidente João Bídeo Xavier está havendo um desalinhamento na questão e aí a senhora deixou claro que não envolveu os funcionários da sua superintendência das pessoas que foram vacinadas na rede de frios questão de senha quem foi vacinado a questão que também teriam que se vacinados teriam se seriam a vacinação é pela prefeitura a senhora teria alguma coisa a contribuir com essa com essa com essa informação dessa vacinação desses funcionários direto da secretaria inclusive do próprio secretário deputado apenas fazer uma correção se me permite eu não disse que eu percebo um desalinhamento em questão de senha eu quero clarear muito a minha fala para que não haja dúvida e para que ela não seja deturpada ou utilizar de maneira inadequada o que eu disse dona Débora é que me parece em alguns momentos que nós vivíamos um desalinhamento entre o antigo secretário de estado de saúde e o seu correlato na prefeitura de Belo Horizonte me parece que não havia uma fluidez de relação que não era numa relação da mais harmoniosa do ponto de vista institucional então foi essa a minha fala e que ela fique clara aqui e essa também é uma impressão deste deputado não é uma afirmação Presidente Presidente então você desculpa talvez eu tenha me expressado mal mas como eu gostei tanto da sua fala do desalinhamento que eu estou pegando ela emprestada porque há realmente um desalinhamento inclusive nós tivemos várias falas contrárias sobre esse assunto e eu mantenho esse sentimento viu deputado Roberto ele está cada vez mais reforçado de minha parte mais reforçado e quando eu falo a questão de 100 aí já são falas minhas talvez eu tenha me atropelado aí mas realmente Débora então reformulando a minha pergunta há um desalinhamento sobre vários depoimentos que nós já ouvimos inclusive daí já na minha opinião no que eu ouvi na questão de senha de quem deveria quem não deveria e eu queria saber se a senhora pode contribuir com alguma coisa para esclarecer a questão da vacinação das pessoas que foram exceto naturalmente aqueles funcionários da própria rede que estão subordinados à superintendência de saúde se a senhora pode contribuir com alguma informação para para essa CPI a gente precisa realmente de esclarecer isso tem sido um ponto muito importante dentro dessa CPI essa informação porque esse é o ponto básico é é é o objetivo dessa CPI é é a vacinação dessas pessoas obrigada deputado bom dia bom em relação a questão do desalinhamento entre estado e município eu queria registrar aqui que as relações do regional de Belo Horizonte com a secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte elas se dão no âmbito técnico e são muito respeitosas e muito amistosas dito isso eu queria reforçar ressaltar deputado a vossa excelência que eu já afirmei que não foi repassada senha nem solicitação de autorização o que foi feito foi um cadastro técnico válido para a sala de vacinação como a nossa área a senhora me permite interromper sim claro a senhora está dizendo isso no caso da vacinação dos servidores da superintendência ou daqueles também que foram vacinados da secretaria de saúde servidores direto eu vou tentar ser mais clara vou complementar em relação ao nosso processo foi esse não foi solicitada senha nem autorização foi realizado um cadastro técnico como a secretaria municipal de Belo Horizonte já se pronunciou ontem para a imprensa que é rotineiro como essa nossa operacionalização da vacinação foi coordenada pela área técnica do nível central a mim parece que foi a mesma coisa mas eu posso afirmar que concretamente e sem nenhuma sombra de dúvida de que eu vou falar o que realmente ocorreu em relação a regional de Belo Horizonte mas eu acredito realmente que foi o mesmo processo deputado Roberto o tema de vossa excelência está encerrado gostaria de perguntar se vossa excelência gostaria de fazer uso dos três minutos de réplica gostaria presidente bom tenho tempo por três minutos deputado Roberto Andrade agradeço a senhora Débora pela e ela categoricamente afirmou que no caso da superintendência de saúde é uma coisa rotineira né e é muito comum isso a superintendência ter essas parcerias com o município mas na questão da vacinação dos funcionários dos servidores direitos da 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 secretaria da saúde inclusive o próprio secretário ela usou o tema a mim me parece ela não tem condições e aí eu respeito ela não ela não tem essa informação a mim me parece que também não teve essa questão de ser então pra mim presidente João Vitor relator deputado Carlos Soares essa questão ainda continua ainda em desalinhamento usando a palavra do nosso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Roberto Andrade queria fazer uma pergunta complementar a senhora somos todos escravos da lei e das decisões hierárquicas como a senhora disse a senhora sabe me dizer se esse processo é um processo constante ou se já teve quem estivesse à frente da secretaria de estado de saúde que decidiu que a vacinação dos servidores de saúde também se daria no processo rotineiro normal via prefeituras excelência eu em que pese esse momento ser um momento ímpar na história mundial não é e aqui não é diferente e que a gente tem um legado a partir disso que eu fico uma parte fica até um pouco mais aliviada digamos assim as pessoas começaram a entender o que é a importância da vacinação não é são as externalidades positivas entender que é uma questão muito mais coletiva do que individual é uma escolha coletiva e da necessidade dessa vacinação a gente nunca vivenciou isso antes não é uma escassez de uma vacina tão desejada como o senhor citou não é a alegria dos pais serem vacinados é isso mesmo a gente está vendo isso em todo mundo e eu também vivenciei essa alegria bom nós nunca tivemos isso então em algumas campanhas vou citar por exemplo a influenza a gente tinha era a questão o nosso desafio era exatamente o oposto era ampliar a cobertura sobravam vacinas então esse nada comparável ao que a gente tem hoje como eu já afirmei na minha história na minha trajetória como servidora pública há 26 anos eu já me vacinei mais de uma vez contra influenza no regional de Belo Horizonte o que nós estamos avaliando aqui são dois cenários distintos um cenário onde sobrava vacina e esse cenário onde falta vacina e eu vou até trazer aqui a público eu tive a curiosidade de ligar para o nosso colega deputado Sávio Souza Cruz que foi secretário de Estado de Saúde para tirar uma série de dúvidas aproveitar um pouco do conhecimento do Sávio que é um sujeito extremamente inteligente preparado uma vida pública brilhante e ele me disse o seguinte olha no período que eu era secretário eu determinei que mesmo as vacinações corriqueiras quando sobravam vacinas que elas fossem feitas pelo processo determinado pelo plano nacional de imunização que é via prefeitura então já houve quem ocupou a cadeira de secretário que entendeu que o processo deveria ser especificamente seguindo o plano nacional de imunização seguindo a linha via prefeitura de Belo Horizonte e aí em todas as outras regionais das suas respectivas prefeituras presidente em relação às diretrizes do plano nacional ou personalização ela é ela tem responsabilidades compartilhadas entre os entes de acompanhamento e avaliação por exemplo são responsabilidades compartilhadas e em relação a competência além do PNI como o senhor falou em relação a legalidade a gente tem a lei 8080 que define no artigo 17 que as secretarias estaduais tem competência para executar ações complementares por exemplo em relação a febre amarela a secretaria de estado sempre fez essa vacinação complementar em relação a influência por exemplo vou citar um exemplo nos presídios muitas vezes por muitas vezes a equipe da secretaria estadual foi vacinar os presídios e realmente eu nunca entendi isso como é diferente da diretriz do plano nacional de imunização mas a pergunta que eu fiz não foi essa a pergunta que eu fiz foi se em algum momento só tem 20 quantos anos 26 a senhora presenciou secretários que tiveram um entendimento diferente disso isso aconteceu sendo claro o que o deputado Sábio Souza Cruz me disse aconteceu sim já aconteceu de termos vacinação mas em outro cenário e nesses cenários a vacina era mais abundante do que era no momento sim já faltou vacina de febre amarela já tivemos disputa no tapa e a senhora já viu um empresário correndo atrás aí de de cuidadora de idoso para comprar vacina sabe-se lá Deus de onde para febre amarela já teve notícia que está faltando a pandemia é inédita não é deputado a gente sabia que isso podia acontecer já vimos aí H1N1 a Salles a Média mas a gente não imaginava a dimensão dessa pandemia então isso tudo é inédito realmente não é e em relação a imunização o desafio sempre foi ampliar a cobertura e as ações da Secretaria de Saúde são de cooperação com os municípios e o regional de Belo Horizonte não é diferente então em vários momentos cumprindo até as definições de competência da Secretaria Estadual no decreto de competência estadual que sempre tem atualizações sempre foram feitas ações complementares e um exemplo dessas ações complementares é a distribuição a dispensação desculpe-me a dispensação dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica diretamente ao cidadão como é feito na Contorno eu estou impressionado eu estou impressionado com a seletividade dos momentos da profundidade da senhora em alguns momentos a senhora tem pouca facilidade para expressar em outros momentos a senhora tem muito eu fico impressionado com essa seletividade com a palavra o deputado repórter Rafael Martins pelo tempo de 10 minutos se necessário com mais 3 Muito bom dia senhor presidente João Vitor Xavier bom dia também para o nosso colega deputado relator Castro Soares e a todos os colegas deputados e deputadas que acompanham essa sessão remotamente meu muito bom dia e eu quero aqui fazer uma consideração inicial quero também cumprimentar claro a senhora Débora Marques Tavares a superintendente e também o doutor Sadi dizer aqui algumas impressões que eu tenho tido presidente é que a medida que essa CPI vai avançando vai ficando cada vez mais evidente para mim o descumprimento o privilégio os privilégios no descumprimento desses critérios estabelecidos como disse o deputado Castro Soares é o fura-fila do fura-fila isso acontecendo dentro da secretaria da parte administrativa da Secretaria de Estado de Saúde enquanto nós estamos conversando aqui por exemplo nós temos médicos enfermeiros técnicos que estão lá na ponta da linha entubando pacientes que ainda não foram vacinados profissionais da segurança pública por exemplo o deputado Sarito Rodrigues defendendo aqui também essa bandeira e com as datas que estão sendo apresentadas a senhora Débora disse aqui que os servidores que estão debaixo ali do guarda-chuva dela foram vacinados no dia 22 e 23 de fevereiro eu percebo e o secretário sendo vacinado no dia 19 de fevereiro eu percebo que mais do que farinha pouca o meu pirão primeiro deputado João Vitor como foi dito pelo nosso presidente da Assembleia Agostinho Patrus eu percebo que o nosso ex-secretário ele pulou no bote salva-vidas com o barco afundando primeiro do que todo mundo ele e a turma dele porque aí também o próprio chefe de gabinete disse que foi vacinado no mesmo dia uma fala que me chamou a atenção da senhora Débora também dizendo que nesse momento de pandemia todos estamos correndo riscos e estamos mesmo todos nós principalmente volto a dizer os profissionais que estão na ponta da linha nós temos aqui médicos, técnicos enfermeiros, fisioterapeutas que estão lá no UTI e que ainda não foram vacinados enquanto os servidores em teletrabalho webzine já receberam a vacina nada contra porque nós aqui reconhecemos a importância do trabalho de cada um deles foi falado aqui inclusive da turma do almoxarifado que estão carregando caixas lá na central de frios nós não estamos aqui desmerecendo o trabalho de nenhum servidor mas nós temos que estabelecer os critérios e avaliarmos dentro desses critérios na escassez de vacinas quem é que foi privilegiado nessa fila porque se for assim também os carregadores de caixa lá no SEASA que estão fazendo um trabalho também essencial já deveriam ter sido vacinados que também da mesma forma estão carregando caixas ali para alimentar a população de um modo geral mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora senhora Débora a senhora diz que a superintendência que a senhora comanda engloba 39 municípios na farmácia de Minas aí entra a minha pergunta na farmácia de Minas foram vacinados servidores desses 39 municípios se não como é que se deu a vacinação dos servidores desses 39 municípios que estão debaixo do guarda-chuva da senhora bom dia deputado eu agradeço a oportunidade de ser um pouco mais clara em relação aos trabalhadores da linha de frente de assistência ao covid a maior parte das vacinas foram distribuídas na primeira leva nas primeiras levas então a gente não consegue afirmar que todos estavam vacinados mas a gente consegue dizer que todas as vacinas que chegaram para esse público que é um público prioritário elas foram distribuídas e a gente tem nós somos uma divisão administrativa secretária da secretaria de estado de saúde então da esfera de governo estadual existe a esfera de governo municipal de cada um desses 39 municípios nós fazemos uma articulação entre eles e somos sediados em Belo Horizonte nossos servidores moram como na região metropolitana em municípios muito próximos então em vários municípios mas todos sediados no município de Belo Horizonte como eu disse na cidade administrativa desde outubro de 2020 sendo que algumas áreas como a farmácia de Minas e a rede de FRI são separadas funcionam em outro endereço e os trabalhadores de saúde eles foram vacinados os trabalhadores de saúde que fazem parte dos 470 trabalhadores de saúde do regional de Belo Horizonte como eu falei alguns trabalham diretamente na assistência como grau de risco maior que é o caso dos trabalhadores dos 240 trabalhadores imunizados da farmácia de Minas e temos também servidores que fazem um trabalho vivo deputado porque os trabalhadores de saúde na verdade o trabalho administrativo é uma parte dos trabalhos deles mas a gente faz também um trabalho vivo muito importante como exemplo que eu citei da consolidação desse plano de enfrentamento a Covid nesses municípios da área de circunscrição do regional de Belo Horizonte foi clara deputado o senhor precisa mais de algum esclarecimento não me sinto contemplado na resposta deputado presidente João Vietor e devolvo a palavra a vossa excelência muito obrigado deputado Rafael Martins eu indago aos membros efetivos dessa comissão se mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra sim presidente não obrigado aqueles que ainda não utilizaram deputado sargento Rodrigues deputado Ulisses Gomes deputado Doraldino Júnior presidente deputado Ulisses só o senhor tem a palavra pelo tempo de 10 minutos com mais 3 minutos deputado sargento Rodrigues me comprometo ao final de todos que ainda não foram ouvidos de abrir mais um tempo para vossa excelência bom bom dia a todos bom dia presidente deputados deputadas deixa eu só mudar aqui presidente para que pareça corretamente estou usando o computador queria cumprimentar a superintendente Débora e começar presidente eu queria só pela ordem pedir vossa excelência se é possível ir cronometrando o tempo entre pergunta e resposta aqui para seguir a sequência pode ser pode ser eu peço para que eu não vou discorrer em 10 minutos vou intercalando com pergunta fique à vontade dentro dos seus 10 minutos como vossa excelência achar mais adequado ok senhora Débora a senhora poderia descrever para mim um pouco das funções do dia a dia do seu papel junto a superintendência regional de Belo Horizonte sim posso descrever minha função como eu falei a nossa principal função é coordenar é articular a governança das redes como eu já falei algumas vezes os municípios eles fazem o planejamento e operacionalização das ações de atenção e assistência à saúde dentro dos municípios mas eles são interdependentes então a gente faz essa articulação esse é o nosso principal papel e essa articulação ela se dá em algumas algumas instâncias em alguns fóruns por exemplo a CIB micro regional e a CIB macro regional nós temos comissões intergestores como sabemos o SUS é tripartite então temos a CIT que é como são intergestores tripartite em Brasília Ministério da Saúde secretarias de Estado e municípios representados pelos seus colegiados temos uma CIB SUS MG que é uma instância deliberativa e entre os municípios de Minas Gerais os 853 municípios e os servidores a gestão da Secretaria de Estado de Saúde e temos uma representação disso que são as CIB micro temos 5 CIB micros na regional de Belo Horizonte onde são divididos esses 39 municípios em 5 agrupamentos em 5 grupos de micro regiões e fazemos parte da macro região centro que também os regionais de Sete Lagoas e Tabira fazem parte e o fórum mais importante do regional que talvez traduza a nossa função no dia a dia são essas reuniões de discussão articulação cooperação e definição solidária de tudo para a construção das redes que consolidam o SUS e fazemos isso como eu disse são várias coordenações várias assessorias e uma central de regulação existem coordenações técnicas que vão aprofundar que conhecem tem profundo conhecimento de cada uma dessas áreas e eu faço articulação entre todas elas porque também são interdependentes e o nosso fórum mais importante é a reunião de Sib Micro que ontem pela manhã tivemos uma reunião de Sib Micro e Sib Macro também eu coordeno essas reuniões de Sib Micro e Sib Macro coordeno neste momento de pandemia temos reuniões de sala de situação onde avaliamos a situação desses municípios circunscritos discutimos ações e fazemos reuniões com os municípios discussões e apoiamos as ações desses municípios além disso eu já falei um pouco da atribuição da farmácia de Minas que tem uma coordenadora eu articulo a coordenação da farmácia de Minas com as demais coordenações e assim como a vigilância sanitária a vigilância epidemiológica que tem uma coordenação de vigilância em saúde assistência farmacêutica atenção à saúde temos também uma coordenação de gestão de pessoas de finanças e prestação de contas temos uma assessoria de comunicação uma assessoria de gestão regional que é a secretária executiva secretaria executiva dessas reuniões de articulação que fazemos e estou me esquecendo de algum mas acho que não acho que falei de tudo aí temos a regulação além da central de regulação nós temos também uma coordenação de regulação em sentido lato a gente pode dizer que a função do regional seria a regulação da atenção à saúde que é mais ampla do que assistência então temos a competência de regular a atenção à saúde nessa área de abrangência e eu vou ler aqui a gente tem uma resolução que é a resolução número 7076 que foi atualizada no ano passado e ela fala que a competência do regional é coordenar implementar monitorar e avaliar as redes de atenção à saúde em todos os níveis no âmbito regional promover e fortalecer ações de vigilância em saúde coordenar monitorar e acompanhar o sistema de regulação assistencial avaliar os municípios na criação de uma identidade macro e micro regional fortalecendo os sistemas de governança como eu citei a CIB gerenciar e executar atividade de gestão de pessoas de material de patrimônio de consumo de administração de prestação de contas e executar e fiscalizar contratos ou instrumentos congêneros no âmbito da sua atuação eu falei com as minhas palavras e li um pouco as competências espero que eu tenha respondido deputado e estou à disposição se for necessário complementar eu agradeço que dentro dessa competência de gerir e coordenar eu pergunto para a senhora nesse período de pandemia todo esse trabalho do qual é responsabilidade da senhora como superintendente ele foi feito de que forma remota presencial deputado essa pergunta é importante sim como eu falei o regional tem 471 pessoas 250 deixa eu fazer a conta aqui mais de 250 estão na farmácia de minas a maioria presencial dos trabalhadores da farmácia também o trabalho da senhora eu em regime misto deputado eu em alguns momentos presencial inclusive em reuniões com prefeitos com secretários e em vários momentos remotos a gente também vai ser um legal desculpa nessas reuniões com prefeitos foram nas cidades ou na sede da superintendência a última reunião com prefeito que eu fui foram com os prefeitos da micro região de Ouro Preto o prefeito de Ouro Preto Angelo Osvaldo especificamente que foi na cidade administrativa presencial a senhora nesse período de pandemia misto presencial e remoto fez visitas em outros municípios ou hospitais além dessas reuniões não nenhum não a gente tem privilegiado as reuniões remotas deputado que eu acompanho ou da sede da cidade administrativa ou no trabalho remoto na relação que a senhora tem com o superintendente na relação da superintendência especificamente a secretaria municipal de Belo Horizonte a relação é feita pela superintendência regional de Belo Horizonte ou diretamente pela secretaria de estado da saúde outra pergunta muito boa eu agradeço vossa excelência deputado Ulisses Gomes essa é é a complexidade do SUS a secretaria municipal de Belo Horizonte ela é uma secretaria da capital do estado não é e portanto tem relações também com o nível central e com o regional de saúde elas se complementam e como eu disse com o regional de saúde são relações muito solidárias cooperativas e no âmbito técnico obrigado Zona Débora presidente um comentário sobre isso eu fiz essas perguntas para compreender bem a função pela qual obviamente a responsabilidade da senhora Débora como superintendente tem em seus mais de 26 anos de experiência muito bem nos relatou aqui que diferente daquilo que o secretário ou mesmo seu chefe de gabinete afirmaram que fazem e faziam visitas periódicas a superintendente que está na ponta não o fez então essa comparação da forma de atuar e do risco desse trabalho tem uma diferença muito grande que poderia ser compreendida assim pelo secretário que infelizmente como forma de privilégio usou do poder que teve para se vacinar e vacinar alguns sem os critérios adequados mas dando sequência ao raciocínio e à construção das dúvidas que eu tenho aqui senhora Débora quando a senhora fala do memorando 6 e 7 os critérios os três itens que não se enquadram no trabalho para que de fato a senhora fosse vacinada se eu não tenho dúvida aqui eu estou com acesso ao memorando número 7 na página número 2 se eu tiver errado no memorando senhora por favor me corrija o nível central define a ordem de vacinação 1 trabalhadores que exerçam suas funções e atividades da rede frios vamos dizer que vamos só reafirmar que eu estou lendo o memorando da secretaria não estou aqui trazendo informações do PNI estou lendo exatamente o que a secretaria determinou como orientação através do memorando para a superintendência regionais 1 trabalhadores que exerçam suas atividades na rede frios trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação e trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa de ir a campo investigação vistorias e visitas técnicas é isso mesmo? sim são esses os três itens que a senhora citou? o item 3 deputado são trabalhadores que exerçam suas atividades na farmácia de Minas deputado Lice só para registrar o tempo de vossa excelência está esgotado o senhor gostaria de utilizar os 3 minutos para réplica? gostaria para que eu possa terminar por gentileza demarcar o tempo de 3 minutos obrigado presidente senhora Débora então o terceiro item na verdade é a farmácia de Minas sim o que faz eu concluir que muitos daqueles que foram vacinados na secretaria na central estavam naquele momento fora do critério estabelecido senhora Débora com todo cuidado respeito se a senhora não quiser responder mas a senhora citou aqui o tempo de experiência que a senhora tem se não for muito indelicado da minha parte poderia perguntar a idade de vossa excelência 56 anos deputados desculpa essa pergunta mas é para apenas comparar a lógica da da sequência de vacinação que o Estado está fazendo de idade caso a senhora se enquadrasse então aí aí nesse caso é só mesmo a dúvida para que eu pudesse raciocinar aqui e eu queria terminar e eu queria terminar na Débora senhora ontem nós tivemos a presença do sindicato a senhora registrou aqui tirou uma dúvida importante para nós no que diz respeito a senha que foi então não foi submetida da forma como foi colocada ontem mas trouxeram uma planilha para nós afirmando que havia uma sobra muito grande de vacinas na superintendência eu queria que a senhora pudesse dizer para nós o que significa esses dados haja vista que nós temos pelos dados apresentados quase 378 mil vacinas isso corresponde a previsão de vacinação da segunda dose em toda em toda a regional das 39 municípios ou é outro dado que a gente não tem informação deputado Ulisses eu não entendi muito bem foi dito que no regional tem uma quantidade na regional foram distribuídas 950 mil 879 doses aplicada em primeira dose 435 mil 746 em segunda dose 147 mil 54 e uma suposta sobra de 368 mil 79 vacinas o que representa essas 368 mil vacinas de fato deputado deputado essas 368 mil vacinas que o senhor está dizendo são do vacinômetro da secretaria de estado é isso essa é a fonte isso pois bem nós o que eu posso dizer é que nós distribuímos as doses que foram chegadas e que foram definidas para cada município a cada remessa é feita uma nota técnica em cada remessa do ministério da saúde é feita uma nota técnica e de forma centralizada é definido o número exato de doses para cada público de cada município essas doses estão registradas nas deliberações CIBSUS que são deliberações colegiadas não é por consenso entre o segmento municipal e estadual elas estão todas publicadas são desculpe a senhora pode concluir pelo tempo que achar necessário obrigada presidente são as deliberações 33-14 a 33-19 que estava em vigor no momento da vacinação dos trabalhadores de saúde do regional de Belo Horizonte e depois tivemos a 33-46 e a 36-64 todas essas deliberações definiam o quantitativo exato que deveria ser distribuído e é importante ressaltar eu acho até que eu já falei aqui que o regional de Belo Horizonte ele não distribui para a capital Belo Horizonte considerando ser um quantitativo grande e a logística por estarmos dentro da rede de frio estadual portanto a gente faz a distribuição para os 38 municípios e essa distribuição apesar de ser feita algumas doses segunda dose ficam armazenadas na rede de frio que a gente tem uma grande segurança e são encaminhadas posteriormente para os municípios para fazer a dose 2 a D2 mas todas as D1 e agora as D2 também conforme as definições das notas técnicas do Ministério da Saúde a cada remessa que essa gradação essa priorização ela também ela é dinâmica ela vai mudando a gente tem feito essa distribuição então eu posso dizer que fizemos distribuição ontem mesmo distribuímos 113 mil doses para os municípios da última remessa que chegou do Ministério da Saúde e uma coisa é a distribuição outra é a aplicação da vacina tem a questão da primeira e da segunda dose do intervalo entre as duas dependendo de qual vacina é aplicada uma diferença de 2 a 4 semanas para uma e 12 semanas para outra então a gente vai distribuindo a D2 depende um pouco disso e a gente distribuiu agora é portanto por causa da D1 e D2 e por causa do registro nos sistemas que o registro dessa vacinação Covid segundo as normas do Ministério do Plano Nacional de Imunização das Notas Técnicas do Ministério ela é nominal e essa aplicação nominal nós não temos acesso a esse sistema ainda neste momento somente o Ministério da Saúde tem acesso a esses relatórios e portanto a gente pode dizer que essas vacinas foram distribuídas deputado se elas foram aplicadas ou não esses 368 mil do vacinômetro são muitas variáveis tem algumas questões como aplicação da D2 como registro no vacinômetro que ele às vezes ele tem um delay em relação à aplicação e ao registro existem algumas unidades de saúde isso está previsto no plano de operacionalização da vacina contra Covid também no PNI nas regras do PNI algumas unidades básicas estão em lugar que não tem acesso à internet esses dados são lançados depois não é o vacinador que lança esses dados é um digitador então pode ter esse delay e tem a questão da aplicação da primeira e da segunda dose então o que eu queria dizer é que o Regional de Saúde tem feito a distribuição dessas doses para todos os 38 municípios exceto Belo Horizonte muito obrigado deputado Ulisses em termos de vossa excelência se encerrou deputado teria ainda quatro perguntas para fazer seria possível apenas uma dessas deputado eu vou pedir a gentileza de vossa excelência tal como deputado sargento Rodrigues ainda vamos ouvir o deputado Noraldino Júnior e na sequência abrirei para mais um ou dois minutos de vossa excelência o deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado Noraldino Júnior pelo tempo de dez minutos se necessário mais três de réplica bom dia presidente bom dia caros colegas deputados bom dia superintendente e ao advogado que acompanha presidente primeiramente deixar claro que na abertura dessa CPI é o objetivo de todos nós mais uma vez eu quero deixar ressaltar o objetivo de todos nós parlamentares que compõem a CPI é o mesmo verificar se houve irregularidade tomar as medidas cabíveis independente de qual bloco nós pertencemos ou não essa foi a definição de quem foi a intenção de quem solicitou a CPI deputado Ulisses Gomes que tendo informação de possíveis irregularidades formalizou a solicitação da CPI teve a adesão e o presidente Agostinho sabiamente autorizou a CPI para que fosse dado toda a transparência e toda as irregularidades as suspeitas de irregularidades fossem sanadas e deixássemos aqui essa situação que é uma situação grave esclarecida e do mesmo modo o governo o governador Zeman tem dado todo o apoio e assim que soube e teve a notícia de que poderia haver alguma irregularidade algum indício de irregularidade tomou a decisão de exonerar o secretário até para que a CPI tenha todo o desdobramento necessário então é o objetivo de todos nós assembleia legislativa membros da CPI e também do governador que os dados sejam esclarecidos e se verificado de irregularidade os responsáveis por essa irregularidade sejam punidos presidente eu quero primeiro parabenizar a postura da nossa superintendente eu entendo a posição da superintendente até no posicionamento em relação a algumas perguntas mas eu queria superintendente deixar a senhora citou por várias vezes o memorando 7 de posse do memorando 7 a primeira pergunta que eu queria falar com a senhora como a senhora colocou é correto eu afirmar que com o memorando 7 a superintendência com os seus técnicos se reuniram e definiram quem de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos no memorando 7 seriam vacinados ou não é correto eu afirmar isso? só pode repetir por favor de posse do memorando 7 houve uma reunião da equipe da superintendência para definir quem estaria enquadrado nas prioridades do memorando e quem seria vacinado sim deputado fizemos essa reunião da qual eu acho que até citei uma reunião de sala de situação que é uma reunião ordinária do regional todos os coordenadores tem assento nessa reunião e alguns técnicos e discutimos isso e cada coordenador ficou de fazer de acordo com as priorizações do memorando 7 de fazer essa planilha com todos os seus servidores classificando nessa ordem de prioridade rigorosamente como definia o memorando 7 e teve participação dos servidores nessa decisão de quem seria imunizado estou falando de todos os servidores sim todos os servidores constavam nessa planilha agora em relação eles participaram da decisão a definição técnica se seriam imunizados ou não o que eu quero dizer o servidor que foi imunizado ele participou dessa decisão eu estou falando todos os servidores deputado os critérios foram técnicos então alguns servidores por exemplo os servidores da área técnica de imunização eles participaram sim da definição desses servidores e a classificação foi técnica o coordenador como ele acompanha o ponto digital ele faz o acompanhamento da presença do regime de trabalho se é presencial se é teletrabalho e a maioria dos nossos servidores são mistos em regime de rodízio e vários presenciais o coordenador tem essa ciência e cada coordenador fez a classificação dos seus servidores de acordo com essa lista claro que em algum momento algum servidor pode ter participado sim de acordo com o critério técnico não sei se eu respondi o que eu falo o que eu falo respondeu sim o que eu quero fazer nessa pergunta eu quero chegar em uma em um posicionamento que eu tenho que os servidores que foram imunizados que foram vacinados não imunizados eles não tiveram a decisão e não foram eles os responsáveis pela sua autovacinação pela sua autovacinação pela sua vacinação eu quero dizer o seguinte se houvesse na sua superintendência ou superintendência se na sua superintendência houvesse uma falha na definição de prioridades e a senhora tivesse vacinado na superintendência da senhora houvesse sido vacinado um servidor que não estava naquela hora dentro dos critérios técnicos para receber a vacina e tivesse sido colocado na lista de quem seria essa responsabilidade eu não estou falando que houve nenhuma irregularidade mas eu estou falando o seguinte se houvesse uma irregularidade nos critérios de vacinação na sua superintendência de quem seria a responsabilidade pela pela colocação de forma irregular na fila de vacinação deputado eu acredito que não tenha acontecido isso na na área de abrangência que eu posso responder em relação a regional de Belo Horizonte e o servidor ele na verdade ele participa mas a definição era técnica se alguma definição não foi técnica eu desconheço as definições foram técnicas mas a responsabilidade a responsabilidade a definição dos critérios não foi do servidor então eu entendo que a pergunta do senhor se ele pode ser responsabilizado ou não eu entendo que a definição do critério não foi dele então ele não pode ser responsabilizado eu poderia falar que se tivesse havido uma irregularidade a responsabilidade direta pela vacinação de forma irregular seria da senhora correto? Provavelmente acredito que isso não aconteceu deputado mas talvez sim eu estou colocando uma hipótese até para que eu possa chegar na minha na minha na minha análise que em relação que não é em relação a superintendência em relação a ao objeto dessa CPI que são é a vacinação a possível colocação de forma irregular na fila de vacinação dos dos servidores porque eu quero eu quero dizer o seguinte na participação na do da elaboração do memorando 7 quem que participou dessa elaboração? como eu falei isso foi discutido de forma colegiada e a área técnica aprofundou as definições operacionais com a área técnica do nível central então a responsabilidade é compartilhada a decisão foi técnica mas a responsabilidade é toda minha e a senhora sabia me dizer se na após o memorando 7 da da área de gestão da secretaria que foram vacinados é nessa sala de vacinação é que é o objeto da CPI os a senhora poderia saber saberia me dizer quem foi que definiu nessa a imunização desses servidores não da superintendência o memorando 7 deputado ele está assinado não sei se vossa excelência teve acesso ao memorando 7 ele tem assinatura mas eu estou falando na escolha dos servidores a escolha não não sei como foi feita provavelmente foi planilha também classificando cada servidor com o nome de cada servidor e a prioridade que seria gradativa na medida da disponibilidade dos estoques e de acordo com os graus de priorização que não são somente exposição ao risco dos trabalhadores de saúde estaduais a última pergunta que eu completo meu raciocínio aqui a não disponibilidade da segunda dose para os servidores da saúde que eu estou falando para qualquer cidadão não vou falar nem servidor da saúde a senhora tem condições de afirmar quais são os riscos que estariam correndo um cidadão que não tomar a segunda dose dentro dos critérios senhor presidente eu peço aí os três minutos por gentileza deputado dentro dos o cidadão que não recebeu a segunda dose quais são os riscos que ele está correndo dentro dos critérios do programa nacional de imunização excelência não tenho competência técnica cabedal técnico para responder isso mas posso dizer que foi publicada a resolução CIBSUS 3368 que fala sobre a aplicação da segunda dose e que todos os servidores receberam um e-mail dizendo que podem procurar a secretaria municipal de saúde que já foi discutido isso com a secretaria municipal de saúde da sua residência não é para fazer a aplicação da segunda dose no período preconizado porque o que a gente avalia o que a gente segue é a bula não é dos imunizantes e na bula ela tem um período que seria o ideal o preconizado e portanto esses servidores dentro do período preconizado eles já tem a deliberação essa deliberação que eu citei e a definição da chefia para para não terem nenhum prejuízo que porventura possam ter e que eu não sei afirmar sobre isso aqui deputado Noraldino o tempo de vossa excelência está esgotado gostaria de saber se vossa excelência gostaria de utilizar os três minutos de réplica gostaria presidente por gentileza marcar o tempo de três minutos para o deputado Noraldino presidente é só para chegar a conclusão eu gostaria que os deputados que compõem esse IPI entendessem meu posicionamento presidente mais uma vez eu estou insistindo e essas perguntas foram para deixar claro que os servidores na sua grande maioria não tiveram que foram vacinados independente de verificado aqui nessa CPI a vacinação não dentro do critério da PNI eu quero deixar claro aqui que o meu entendimento é que os servidores na sua grande maioria não tiveram acesso a decisão de ser ou não imunizado eu digo não participaram dessa decisão portanto eu acredito que esses servidores que foram vacinados e que não tiveram participação na decisão de quem seria imunizado esses servidores não podem responder se eles essa é a minha opinião não podem responder se caso for verificado que foi vacinado em desacordo com o critério a responsabilidade é de quem teria autorizado ou teria participado dessa decisão de autorização essa são essas minhas colaborações presidente muito obrigado muito obrigado deputado noraldino darei mais um tempo de complementação aos deputados sargento rodrigues e ulisses gomes mas antes eu precisava confirmar algumas informações quantos servidores no total a senhora tem na sua equipe da unidade regional de saúde de belo horizonte 471 excelência 471 isso 471 quantos tem a senhora saberia me dizer o nível central da secretaria de estado de saúde deputado não sei falar de cor não sei não tenho esse dado mas são muito mais senhora sabe me dizer nesta lista de prioridade a lista de 1 a 8 onde se enquadraria por exemplo a sua equipe de assessoria de imprensa estaria no 1 no 4 no 7 no 8 a nossa assessoria de imprensa ela estaria no 7 no 7 e eles estão indo fazendo fotografias em locais principalmente em relação a distribuição dos das doses de vacina eles estão em campo eles eu sou jornalista de formação eu eu reconheço a exposição dos colegas e não há não há crítica a isso apenas uma curiosidade de comparação eu vejo aqui pela resolução como eu disse ontem a par da minha do meu questionamento pessoal quanto a resolução que me parece um instrumento utilizado pelo secretário para autodeliberar sobre a ordem que ele entendia conveniente mas isso é uma outra parte do debate eu vejo aqui que eram previstas 500 doses para a sua equipe a senhora falou que tinha 471 funcionários com essas 500 doses a senhora poderia ter vacinado todos os seus 471 funcionários pelo menos com a primeira vacina está certa? está certo por que que não chegaram essas 500 doses? porque na fase 1 estava definido que a gente tinha que ter a D1 e D2 e a expectativa de vacinação estava expressa 250 pessoas nós fizemos 247 deputado excelência a gente pecamos para menos porque se abríssemos mais um frasco que tem 10 doses a gente excederia esse limite de 250 pessoas então foi feita a opção técnica de não fazer isso de cumprir esse número de 250 pessoas então quando falamos de 500 doses nós estamos falando de 250 pessoas vacinadas ali e era o que era orientado na época vacina e já deixa a segunda dose reservada era isso? era isso bom por que que eu fiz essa pergunta até para compartilhar com os colegas da CPI porque quando a gente olha aqui no cronograma da secretaria nível central estavam previstas mil doses para 500 pessoas vacinadas e a ordem de sequência curiosamente é a mesma curiosamente não organizacionalmente é a mesma da unidade regional de Belo Horizonte e do nível central de secretaria me parece muito curioso que para a equipe da senhora que é uma equipe que a senhora disse ser bem menor do que a equipe que o secretário central tinha na equipe dele a sua equipe é bem menor e a senhora não chegou a sua vez a sua equipe é bem menor e a sua assessoria de imprensa não chegou a vez na equipe dele que é bem maior foi possível chegar já no dia 19 senhor logo no início a vez dele do adjunto dele da assessoria de comunicação dele acho bastante curiosa esse processo me chama a atenção isso excelência se me permite eu gostaria de dizer que nós temos no item 3 que são trabalhadores que exercem suas atividades na farmácia de Minas nós temos mais de 250 pessoas é mais de 50% dos trabalhadores de saúde do regional de Belo Horizonte e essas pessoas além da questão da essencialidade do serviço como eu já disse elas estão expostas ao risco mas eu não tenho crítica quanto a vacinação deles o que eu estou tentando explicar não há crítica disso o que eu estou tentando explicar que a gente tem um quantitativo grande de pessoas que estão no atendimento ao público como é o da farmácia de Minas mas também tivemos uma diferença grande de doses para sua equipe que tem esse atendimento específico ao público de pessoas expostas foram 500 doses disponibilizadas para a equipe do secretário que pela lógica da senhora que participou da reunião que não tem esse nível de exposição tão grande foram mil doses separadas a senhora não pensou naquele momento já que minha equipe aqui está mais disposta está mais à frente deixa eu brigar por mais doses para eles para que todo mundo possa ser vacinado peço desculpas vossa excelência se eu não fui claro eu não participei da redação e da definição desse memorando eu participei a partir do momento que recebemos esse memorando que está datado de 15 de fevereiro nós recebemos se não me engano no dia 19 por tramitação no SEI na reunião do regional com os coordenadores de área dia 19 quando a senhora recebeu a comunicação para vacinar sua equipe o chefe de gabinete já estava lá firme na vacina dele já estava lá com o bracinho pronto para tomar chama atenção também para os colegas para essa curiosidade a maior parte da equipe da regional de Belo Horizonte é exposta e acho justíssimo corretíssimo que quem está ali na farmácia de Minas atendendo quantas mil pessoas por mês 50 mil pessoas cedastradas 2 a 3 mil por dia cada um é um potencial transmissor de coronavírus é justíssimo que esse cidadão que essa cidadã seja vacinada é necessário que esse cidadão e cidadã sejam vacinados é curioso a saber que quando chegou para a senhora a autorização para eles serem vacinados a turma do secretário já estava era vacinada isso me parece me soa estranho e mesmo ele sendo os mais expostos dessa cadeia como disse a senhora esses 250 uma outra curiosidade aquela equipe que nós vimos trabalhar lá na rede de frios aquela equipe pertence o grosso daquela equipe pertence a senhora ou a SES central a grande maioria a unidade central nós temos lá nossos servidores nossos em trabalho presencial quatro servidores deputado os quatro foram os quatro foram vacinados e justo que sejam e quantos mais ou menos tem aquela estrutura da unidade central não sei me impressiona muito como a senhora é eloquente quando a pergunta é um pouquinho mais como a senhora não sabe me impressiona isso com toda sinceridade me desculpe me desculpe a senhora tem 26 anos secretária de estado como a senhora disse é uma pessoa extremamente preparada como a senhora demonstra nas respostas as quais a senhora se interessa por responder mas que a senhora deseja responder a senhora quando a senhora quer a senhora é de uma eloquência de um conhecimento de uma profundidade brilhante que merece aplauso quando não interessa a senhora parece que nem trabalha nesse ambiente me assusta muito isso deputado eu peço desculpas mas eu realmente não tenho conhecimento do quantitativo de servidores da unidade central nem aproximado não tem com 26 anos eu conheço a coordenadora conheço algumas pessoas da equipe mas eu realmente tenho a equipe lá é desde a portaria porque tem uma segurança tem um porteiro 24 horas por sete não é todo dia desde a portaria aos servidores de apoio aos trabalhadores a coordenadora que eu conheço pessoalmente mas infelizmente eu sinto muito deputado infelizmente eu realmente não sei o quantitativo esses dados já foram pedidos nós vamos ter acesso era só para facilitar aqui eu peço desculpas realmente eu não sei o número de cor dos servidores estaduais mas ontem eu pedi uma atualização do número de servidores regionais nós já tivemos 520 480 490 e ontem o pessoal da gestão de pessoas me deu o número de 471 então eu tenho esse número muito fresco se eu me perguntar amanhã talvez minha memória fale deputado mas hoje eu me preparei para vir aqui e responder em relação a superintendência regional de saúde peço desculpas deputado sargento rodrigues concedo mais dois minutos para a vossa excelência solicito que seja liberado o áudio deputado sargento rodrigues presidente vossa excelência está me ouvindo perfeitamente vossa excelência está me ouvindo por exemplo perfeitamente dois minutos ouço bem é humanamente dois minutos é humanamente impossível três minutos que é o tempo da réplica deputado não dá para pois é mas eu acho que presidente então deputado vou pedir uma gentileza a vossa excelência vou pedir uma gentileza a vossa excelência então darei o tempo aos deputados suplentes que ainda não tiveram sequer um minuto até o momento e mais à frente volto a permitir a palavra de vossa excelência com a palavra o deputado Guilherme da Cunha pelo tempo de cinco minutos caso necessário mais três bom dia presidente bom dia colegas bom dia também a nossa ilustre superintendente regional de saúde aqui em cumprimento pelos esclarecimentos aqui prestados pelas informações trazidas senhor presidente eu pretendo me alongar mas apenas solicitar uma informação a partir do questionamento que foi feito um colega que me antecedeu pelo deputado Rafael Martins fazendo uma comparação entre os carregadores de caixa do CEAS carregadores de caixa da rede de frio da central de frio perdão e eu gostaria que a testemunha esclarecesse para a gente qual é a importância do trabalho da central de frio para vacinação em todo o estado de Minas Gerais e o que aconteceria se a gente tivesse um surto de covid dentro dessa central que afastasse os trabalhadores de suas funções um surto não necessariamente por um contato direto com um paciente o carregador de caixa mencionado pelo deputado não tem contato direto com o paciente mas um surto ainda assim o que aconteceria com todo o processo de vacinação em Minas Gerais na eventualidade de um surto de covid na central de frio com necessidade de afastamento desses profissionais eu gostaria que a testemunha se possível detalhasse qual que é a função e a importância da central de frio para vacinação no nosso estado Bom dia excelentíssimo deputado agradeço a pergunta a atuação dos nossos servidores em especial esses quatro a quem eu de público agradeço aproveito a oportunidade peço licença presidente para dizer que eles têm trabalhado diuturnamente nos finais de semana fisicamente presencialmente na medida que a gente recebe as remessas que são repassadas ao estado pelo ministério da saúde que isso tem sido uma constante quase toda semana temos recebido eles fazem a separação de acordo com a deliberação Cibsus publicada de acordo com o quantitativo de caixas e de doses de frascos para cada um dos 38 municípios eles separam em caixas eles fazem o lançamento no sistema e fazem a distribuição dessas vacinas e neste momento de pandemia a gente fala que é um trabalhador de saúde essencial que o serviço dele não pode ter descontinuidade e talvez seja desnecessário repetir a importância de todo mundo aqui não é à toa não é por outro motivo que o presidente o relator e todos os senhores todas as vossas excelências estão aqui a importância dessa vacina neste momento então o pessoal da rede de frio é fundamental e eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer muito muito o trabalho deles e reconhecer um trabalho de excelência perfeitamente mas o detalhamento sobre a central de frio e qual que é a função que ela exerce e o que aconteceria com a vacinação no nosso estado em caso dentro das suas dependências a senhora poderia fazer um pouco mais de profundidade sim no caso de surto a gente tem uma série de orientações do que fazer e a primeira coisa é afastar tanto a pessoa que foi que está positiva ou que teve contato com algum suspeito e os seus contatos então se a gente afastasse essa força de trabalho nós teríamos muitos problemas na distribuição dessas doses de vacina desse quantitativo tão importante para cada um dos municípios nossos e como estamos compartilhando a sede da rede de frio central seria uma questão que afetaria todo o estado de Minas Gerais então apesar de o trabalho executado ser carregar caixas a gente pode dizer que esse trabalho é essencial para a saúde em Minas Gerais e sem ele a vacinação tem sua distribuição interrompida podemos dizer tanto que o plano de operação da vacinação contra a Covid excelência ele prevê a essencialidade dos serviços de saúde que não podem sofrer descontinuação eu tenho até aí deputado está me falhando a memória aqui na página 75 fala sobre operacionalização para os trabalhadores de saúde e os trabalhadores da rede de frio da rede de farmácia como eu falei da central de regulação eles são trabalhadores que essenciais o serviço deles não pode ser descontinuado descontinuado é um serviço muito muito importante nesse momento tanto a regulação dos leitos quanto a distribuição de vacinas quanto a distribuição dos equipamentos respiradores cardioversores monitores cardíacos isso tudo neste momento é essencial deputado o tempo de vossa excelência está esgotado gostaria de questionar se vossa excelência pretende utilizar o tempo extra de 3 minutos para a réplica pretendo sim presidente já apresentando um último questionamento por gentileza contar o tempo do deputado Guilherme da Cunha diante desses esclarecimentos é possível afirmar que a vacinação dos profissionais de saúde desses servidores do secretarista da saúde da superintendência regional de saúde que essa vacinação ela ocorre não necessariamente em razão do grau de exposição dessas pessoas ao vírus e ao público em geral mas pela essencialidade da manutenção dos serviços de saúde para que o restante da população de toda Minas Gerais continue tendo atendimento deputado agradeço a pergunta e oportunidade de responder a vossa excelência que são as duas coisas existe uma gradação das duas coisas é importante demais que esse serviço não tenha descontinuidade mas é importante também avaliar o grau de exposição e por exemplo a farmácia de Minas ela combina os dois existem outras variáveis também mas a rede os profissionais da rede de frio com certeza não podem ter descontinuidade do trabalho deles ar do diário cotidiano de separação e distribuição dessas doses tão importantes e tão valiosas em todos os sentidos no sentido bem amplo desse valor dessas doses doutora muito obrigado nós tivemos nós tivemos um caso nós tivemos um caso semelhante do deputado Guilherme da Cunha onde houve entendimento dessa presidência que não houve uma citação desrespeitosa em relação ao deputado a simples citação do nome eu gostaria de apresentar uma argumentação eu gostaria de pedir eu gostaria de pedir a gentileza a vossa excelência eu abrirei novamente o tempo ao deputado Sargento Rodrigues ao deputado Ulisses e abrirei também a vossa excelência gostaria de pedir a colaboração de vossa excelência com a palavra o deputado Zé Guilherme pelo tempo de 5 minutos caso necessário mais 3 muito obrigado senhor presidente bom dia senhor presidente bom dia aos caros colegas deputados quem nos vê e ouve pela TV Assembleia bom dia doutora Débora doutora Débora a senhora que é superintendente regional onde está inserido Belo Horizonte eu gostaria de saber alguns pontos primeiro dizer o seguinte nós estivemos lá na rede de frios e aconteceu o fato que aqui eu já relatei nós estávamos reunidos e estava no local muito barulho porque os trabalhadores que estavam descarregando as caixas dos caminhões que tinham chegado com as vacinas é um trabalho que realmente faz barulho e alguém pediu para que eles diminuíssem um pouco e parassem um pouco o barulho imediatamente o nosso presidente deputado João Guido Xavier falou de maneira nenhuma eles têm que fazer esse trabalho porque esse trabalho aqui é de salvar vidas então nós presenciamos em loco a importância que esses trabalhadores são em toda essa cadeia para a vacina chegar no braço do cidadão mineiro eles são de suma importância então quando se fala de trabalhadores da saúde é um hall muito grande de pessoas que completam toda essa cadeia mas doutora Débora eu gostaria de saber hoje até vir nos jornais de que o Ministério Público de Minas Gerais está abrindo um procedimento para saber porque que a Prefeitura de Belo Horizonte no final de semana suspendeu a vacinação visto que nós estamos em um período de guerra né e quantas mais pessoas foram vacinadas menor a gente tem esse risco e como Belo Horizonte está inserido na superintendência que a senhora dirige eu gostaria de saber se teve alguma consulta como que foi feito isto visto que as vacinas estavam à disposição da da Prefeitura de Belo Horizonte o motivo alegado foi cansaço dos funcionários mas tem outras medidas que poderiam ter sido tomadas como contratar redes de farmácia contratar outros profissionais de saúde que poderiam ter feito isso e se a senhora ver nisso uma falta de planejamento num período tão crítico da pandemia onde que ontem mais de 4 mil brasileiros perderam a vida eu gostaria que a senhora desse uma visão sobre o que é o trabalho também de Belo Horizonte neste combate à pandemia bom dia deputado bom dia vossa excelência eu queria lamentar também o número de óbitos ontem no Brasil infelizmente estamos num período muito grave muito grave da pandemia e queria dizer também que somente que a vacinação é importante demais mas precisamos de medidas aliadas à vacinação para que a gente possa fazer o enfrentamento dessa dessa pandemia que é tão tão grave nesse momento não é e queria dizer que a regional de Belo Horizonte abrange 39 municípios Belo Horizonte incluído eu pessoalmente não fui questionada informada em relação a essa decisão de Belo Horizonte existe uma discricionariedade do secretário municipal existe de acordo com as leis orgânicas do SUS a lei 8080 8.142 existe um comando único em cada esfera de governo então as relações da esfera estadual com a municipal elas se dão por relações solidárias e articulação e são relações muito complexas por isso e não por cadeia de comando mas a gente tem como eu falei uma relação técnica muito estreita muito amistosa e nossas relações se dão no âmbito técnico eu não posso responder aqui agora porque eu não sei se isso foi discutido com a nossa área técnica que eu já exaltei a competência a seriedade o compromisso que vem trabalhando principalmente nesses últimos meses de pandemia mais de um ano aí não sei se eu respondi por favor deputado sim sim doutora Debra respondeu sim eu acho também da importância que temos que realçar desses profissionais para que a gente sustente toda essa estrutura para que a vacina chegue no nosso cidadão mineiro são pessoas importantes nós temos que estar muito atentos a isso estão sobrecarregados nesse trabalho isso é muito importante nós ressaltarmos da atuação desses profissionais em toda a estrutura da secretaria da superintendência de Belo Horizonte e mais uma vez quando todos os nossos debates aqui das nossas reuniões eu sinto que Belo Horizonte é uma cidade especial ela é a capital do nosso estado para concluir deputado o vossa excelência gostaria de utilizar os três minutos de réplica por favor por favor eu solicito então a marcação do tempo de mais três minutos deputado Zé Guilherme sim então por Belo Horizonte ser especial é a capital do estado é diferente dos outros 842 municípios por vários fatores eu acho muito importante para que venha a luz sobre todos esses problemas a vacina tem que chegar que a gente consiga convocar o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte para que a gente possa ter um esclarecimento melhor de tudo isso mas dizendo doutora Débora da importância do pessoal de suporte para que a vacina como disse ontem possa chegar no braço do cidadão mineiro é de suma importância que essa estrutura funcione e que tenhamos condições para que todos trabalhem e tenho dedicado muito hoje um dia especial o dia da saúde dia mundial da saúde em que aqui comprometo todos os profissionais envolvidos na saúde e estamos aí nessa realmente nessa guerra e tem que ser uma guerra mesmo no combate à pandemia ressaltando ontem batemos a triste triste marca de mais de 4 mil mortes do nosso querido Brasil muito obrigado muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu passo a palavra ao deputado sargento Rodrigues pelo tempo de 5 minutos obrigado presidente gostaria presidente de perguntar a doutora dela se ela tem conhecimento de quantas doses de vacina foram entregues ao município de Belo Horizonte até o presente momento e quantas foram aplicadas pelo município deputado sargento Rodrigues eu posso verificar como eu disse ontem a gente teve uma reunião de cib micro regional e nessa reunião foi apresentado pela área técnica a questão da vacinação de uma forma geral em todos os municípios eu não tenho os números específicos aqui de Belo Horizonte mas como eu falei em cada uma dessas quatro deliberações de CIB que eu citei existe um quantitativo que foi definido para o município e foi entregue pela rede de frio estadual não foi o regional de Belo Horizonte que entregou e aí o que eu posso dizer mas como o senhor tem toda razão na área de abrangência do regional de Belo Horizonte tem Belo Horizonte a capital e portanto a gente faz o acompanhamento dos dados mas eu tenho aqui apenas o número de doses que foram de grupos vacinados para todo o regional foram 142 mil e 807 trabalhadores com a primeira dose 96.772 com a segunda dose segundo o vacinômetro que como eu falei pode ter algumas pequenas diferenças também que serão corrigidas com registro nos dias posteriores não sei se eu fui clara deputado não foi porque a resposta mais uma vez ela não atendeu a pergunta eu perguntei especificamente sobre Belo Horizonte mas vou renovar a pergunta para a senhora qual ou quais formas de controle a Secretaria de Estado de Saúde tem em relação do ponto de vista legal a esse controle de entregas de vacina e pessoas vacinadas aos municípios deputado como eu falei a gente faz a entrega de vacina para os 38 municípios a gente faz o acompanhamento disso via sistema a gente tem um sistema que a gente lança essas doses que foram encaminhadas aos municípios e existe o sistema de registro que para vacinação contra o covid ele é nominal como eu falei a gente ainda não tem acesso a esses relatórios desse sistema quem tem acesso a esses relatórios por enquanto é somente o Ministério da Saúde mas a gente faz um acompanhamento diário cotidiano da qualidade do apoio técnico em relação a conservação e a aplicação dessas vacinas nossa equipe tem uma expertise grande é muito respeitada como o PNI é reconhecido internacionalmente nossa equipe também é uma equipe muito preparada tem muita expertise muito tempo de experiência e essa equipe acompanha todos os municípios nas responsabilidades que são compartilhadas entre as esferas de governo nessa vacinação tão importante também não respondeu quando foi que a senhora tomou conhecimento de que agentes públicos da Secretaria de Estado de Saúde haviam sido vacinados que não estavam dentro da ordem de prioridade estabelecido nos memorandos seis e sete da SESA quando a senhora tomou conhecimento sargento eu tomei conhecimento das denúncias por meio da imprensa a senhora também não respondeu a senhora está sendo muito evasiva vou impedir para a senhora vou impedir para a senhora o seguinte a senhora está aqui na condição de testemunha e a senhora tem o dever de falar a verdade é um dever a senhora está na condição de testemunha sob pena inclusive dependendo do que a senhora falar até de medidas mais coercitivas serem tomadas em desfavor da senhora vou perguntar de novo vou perguntar de novo quando foi que a senhora tomou conhecimento de que agentes públicos da SESA haviam sido vacinados que não estavam dentro de uma ordem de prioridade estabelecida nos memorandos seis e sete que a senhora citou insistentemente quando a senhora tomou conhecimento deputado volto a dizer tomei conhecimento que existia uma possibilidade de ter uma ordem descumprimento de uma ordem de acordo com a legislação em vigor pela imprensa essa é a minha resposta foi pela imprensa mas eu tenho aqui a deliberação a senhora tem a data que a senhora tomou porque eu estou falando quando perguntando quando quando foi logo naqueles dias que o então secretário de estado esteve numa audiência aqui na assembleia foi logo depois disso ok presidente eu concluo a minha intervenção dizendo o seguinte eu quero concordar com vossa excelência de que a doutora Débora ela quando ela quer e ela disse que ela foi preparada ela me falou eu me preparei para essa audiência de hoje então do ponto de vista para escorregar a doutora Débora se preparou muito bem e é muito triste muito triste doutora Débora sabe por quê? porque a senhora tem coragem para enfrentar a pandemia coragem para salvar vidas coragem para exercer um trabalho belo coragem para não permitir que a senhora ou que alguém que esteja subordinado à senhora tenha furado a fila mas a senhora não tem coragem sequer de se posicionar tecnicamente tecnicamente e legalmente quando aqueles na secretaria furaram fila porque são superiores jerárquicos a senhora olha a lei doutora Débora a lei é para todos a lei não é só para a senhora e os subordinados da senhora então eu queria ver por parte da senhora a mesma coragem a mesmo entendimento técnico e legalista nas respostas que a senhora deu em relação a outros questionamentos mas quando foi o questionamento daqueles que furaram a fila e que a senhora sabe que furou a fila com base nos próprios memorandos a senhora não teve a coragem então é muito triste ver o posicionamento da senhora antagônico quando se confronta realidades realidades que estão colocadas muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues passando-nos nesse processo de reinscrição eu dou a palavra também pelo tempo de cinco minutos para o deputado Ulisses Gomes obrigado presidente queria um comentário que inclusive vossa excelência muito bem ressaltou e que é importante reafirmar que está muito estranho quando a doutora comenta na sua explanação que e aí a gente pode fazer a comparação de dois pesos duas medidas da secretaria para com o plano nacional de imunização e toda a vacinação do estado assim como da própria secretaria para com as superintendências até porque ela respondeu para a gente que chegou até o item sete deste memorando na central são sete órgãos na regional são oito a única diferença presidente que foi possível constatar seja da fala da nossa convidada ou comparando os dois memorandos a única diferença é a farmácia de Minas que consta no item três da lista a lista dela só foi até o item três e a do secretário com assessor de comunicação chegou nos itens sete e oito que é uma questão importante reafirmar aqui que há uma distinção a uma clara ação de privilégio de que o secretário adotou uma medida totalmente diferente para ele e para os seus e medida essa que não foi adotada pelas superintendências e eu queria aqui deixar uma pergunta para a senhora Débora no que diz respeito ao memorando nove que a senhora citou no início da apresentação eu não tive acesso a sair ainda pude ver o seis e o sete o memorando nove a senhora fala de um suposto percentual mínimo para aplicação nas forças de segurança foi uma pergunta até que o sargento Rodrigues fez em parte mas eu queria saber se a senhora pode compartilhar conosco qual é esse é esse percentual mínimo porque ao chegar este lote nos municípios prefeitos tem usado deste argumento para destinar um pequeno percentual qual é senhora Débora esse percentual previsto no memorando nove pode dizer pois não deputado eu realmente não sei de cor qual mas é a nota técnica número sete ela está disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Saúde eu confesso que eu li essa nota ontem mas se eu fosse responder eu preciso perguntar para a área técnica novamente é um percentual bem pequeno mas é um início dessa vacinação é somente o início e é um informe técnico número nove e eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que eu lamento muito que tenha entendido que eu não estou respondendo mas em relação a por exemplo as doses de Belo Horizonte elas estão descritas nas deliberações a deliberação que estava em vigor em fevereiro era 33 deputado deputado Ulisses apenas apenas para pedir para que ela possa concluir o raciocínio dela ela está aproveitando o tempo para responder outras questões de outros deputados como o meu tempo pode ficar prejudicado eu queria pedir a gentileza de restringir ao que eu estou perguntando e depois presidente se eu puder abrir um tempo para ela completar as outras dúvidas porque aí ela perde todo o raciocínio do que eu estou querendo perguntar e tirar dúvida vamos fazer assim dona Débora a senhora responda diretamente o que ele foi questionado pelo deputado Ulisses e se achar necessário ao final da explanação deputado Ulisses eu concedo tempo para que a senhora possa completar qualquer informação que considerar importante eu solicito que seja recomposto para dois minutos o tempo do deputado Ulisses Gomes para que seja recomposto esse tempo perdido obrigado presidente pode ser até menos que eu já fiz um comentário eu queria restringir a pergunta sobre o memorando 9 depois ela falou do 7 qual é de fato o memorando e qual é o percentual descrito neste para as forças de segurança já que por exemplo eu tentei falar aqui eu tenho recebido questionamento de que os municípios estão recebendo este lote estão destinando 5% dos lotes para vacinação das forças de segurança isso procede a senhora tem essa informação deputado peço desculpas vou responder diretamente a pergunta do senhor procede o número de 6% dessa primeira remessa que contempla as forças de segurança e esclarecendo eu citei aqui o memorando circular número 6 o memorando circular número 7 mas em relação às remessas de vacina são as notas técnicas que estão no site saúdemg.gov.br na vigilância em saúde e é a nota técnica número 9 que é a última datada de 2 de abril e ela se estabelece um percentual de 6% para as forças de segurança é apenas uma primeira remessa a partir de agora em todas as remessas nós vamos ter esse percentual aumentando com relação aos profissionais de educação a senhora saberia me dizer qual o percentual que a secretaria debate prevê para que eles possam se programar todos eles não apenas os professores mas os profissionais de educação deputado Ulisses essa pergunta é muito importante porque o tempo todo os municípios nos pedem e outros órgãos também nos fóruns mais ampliados nossos nos pedem o cronograma infelizmente neste momento a gente sabe está listado o grupo de educadores e outros grupos como importantes prioritários claro que numa gradação mas a gente não sabe precisar data e cronograma porque nós não sabemos quantas doses receberemos em qual data nós não podemos precisar a gente fica sabendo dois, três dias antes de chegar somos avisados que vai chegar a dose no regional e aí já vem com uma distribuição que é feita de forma centralizada e aprovada pelo colegiado dos secretários municipais de saúde portanto infelizmente a resposta neste momento é que não é possível fazer um cronograma é importante que cada secretaria municipal de saúde já esteja preparada faça esse planejamento desde antes da imunização desde o ano passado a gente discute muito essa questão do planejamento apoia esse planejamento discute diretrizes discute estratégias parcerias discute experiências de alguns municípios fazemos a discussão articulada para que um possa saber como que o outro está preparando mas neste momento infelizmente a resposta é subjetiva não temos como afirmar nenhuma data nenhum cronograma infelizmente Obrigado presidente registro aqui mais uma vez primeiro agradecer a senhora Débora mas registro esse comentário final de que há mais de 50 dias atrás o secretário os seus criaram dois pesos e duas medidas furaram fila lamentavelmente a gente vem confirmando cada vez mais e hoje a gente está vendo apenas agora parte dos profissionais de segurança pública que estão sendo vacinados que estão esse tempo todo na linha de frente muito mais na linha de frente no risco do que muitos das quilos que estavam trabalhando em casa da secretaria profissionais da educação até agora não foram vacinados e a gente infelizmente se depara com essa ação da secretaria mas eu agradeço a oportunidade da gente fazer essa comparação e confirmar essas informações muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses eu reforço mais ainda no que diz respeito ao senhor e acho que ficou muito claro pela fala da dona Débora e pela comparação dos memorandos 6 e 7 sequer entre os próprios servidores da saúde houve o bom senso e o respeito à norma técnica tão dita aqui da maior exposição porque no momento em que a gente escuta da própria dona Débora que alguns servidores da equipe dela pessoas da linha de frente como por exemplo da vigilância sanitária não foram vacinados e no dia 19 o chefe de gabinete do secretário já estava vacinado acho que fica muito explicitada que a tal da hierarquia técnica que tentou-se construir mesmo nos memorandos 6 e 7 isso não funcionou na prática isso não aconteceu na prática para mim está muito caracterizado dona Débora analisando e já passo a fala ao deputado Rafael Martins analisando o memorando número 6 fica explícito que ficará a cargo do município a data e o local da vacinação de todos os servidores de saúde das superintendências regionais de saúde do interior exceto de Belo Horizonte por que essa diferença e a senhora entende que a secretaria de Belo Horizonte teria a condição de fazer essa organização tal como as outras 27 regionais do interior tiveram deputado o principal motivo que a gente entendeu aqui mas aí foi um entendimento é a questão de sede mesmo a sede do regional de saúde como eu falei é na mesma sede na cidade administrativa juntamente com o nível central a gente entende que foi por isso que fomos tratados de forma junta e em relação a capacidade de Belo Horizonte Belo Horizonte tem toda a capacidade mas a secretaria em outras oportunidades como eu já falei a secretaria de estado atuou de forma complementar apoiando os municípios inclusive na execução de ações se são 28 né sim 27 tem uma norma apenas uma tem uma norma diferença isso não acaba criando uma disparidade entre os próprios correlatos entre os servidores do interior alguns são submetidos a fila da sua prefeitura e outros aqui não tiveram um 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 passe livre para uma velocidade de vacinação maior não cria uma desproporção porque quem trabalha lá em Uberlândia não é menos servidor da saúde ou não é menos importante porque em alguns momentos me parece aqui dona Débora em especial é por parte de alguns colegas e de algumas pessoas que já estiveram aqui tenta se criar uma uma falsa impressão de que há um debate nessa CPI sobre a importância ou não da vacinação do servidor de saúde e eu estou sendo obrigado a repetir dia após dia que essa não é a verdade essa CPI essa assembleia não discute a importância da vacinação o que a gente quer discutir aqui é se mesmo dentro dos servidores de saúde se essa ordem foi seguida e me parece muito claro com a presença da senhora aqui hoje que não houve isonomia no processo a senhora é a correlata do secretário de saúde do estado para Belo Horizonte a senhora não foi vacinada a senhora não teve essa oportunidade da imunização pessoas importantes da sua equipe não foram vacinadas e uma turma ali né no primeiro de cara ali na linha de frente foi vacinada então isso me causa estranheza desde o primeiro momento é isso até agora eu não ouvi alguém não me foi eu torço para que sim porque eu gostaria muito de chegar ao fim dessa CPI dizendo o seguinte olha estou convencido de que o secretário Carlos Eduardo que até tem como uma pessoa de bem ele agiu absolutamente de maneira correta justa porque na vida pública a gente tem que buscar justiça nas questões e gostaria muito de ser convencido estou me esforçando muito para ouvir depoimentos que me convençam disso mas infelizmente algumas coisas reforçam o contrário a senhora é a correlata dele a senhora não foi vacinada ele foi no primeiro momento pessoas da linha de frente da sua equipe como a senhora disse pessoas da vigilância sanitária eu imagino o tamanho de uma exposição de risco sanitário de alguém que trabalha na vigilância sanitária que visita hospitais que visita tem contato com gente toda hora o tempo todo está no trabalho de campo pessoas que não foram vacinadas ainda e a turma da assessoria de imprensa muitos que estavam trabalhando inclusive em teletrabalho já foram vacinados eu estou querendo entender isso essa coerência paralela entre os próprios servidores da secretaria e aqui eu quero dizer agora para os servidores da secretaria de estado de saúde essa CPI não é uma briga contra vocês não é uma briga por pessoas como a senhora por pessoas como a senhora que tiveram a decência de não ser vacinada na frente de outros que nós estamos aqui nós não estamos aqui contra a senhora não nós estamos aqui é a favor da senhora é por gente como a senhora que teve a decência de não se vacinar naquele momento apesar de merecer porque teve a decência de dizer o seguinte olha não tem vacina para todo mundo então eu não vou passar na frente do cara da vigilância sanitária eu não vou me colocar na frente dele então para todos os servidores da saúde nós não estamos aqui contra ninguém nós estamos aqui por alguém e por alguém que nós estamos é por gente como a senhora que eu percebo muito claramente que é gente decente que agiu não é gente decente só na palavra é gente decente que agiu de maneira decente porque a senhora já devia estar sendo vacinada e a senhora sabe disso a senhora sabe que era justo que a senhora já tivesse sido vacinada e a senhora sabe disso nós não estamos aqui contra a senhora não nós estamos aqui a favor da senhora que por mais que a senhora de maneira muito diplomática tenha buscado não transferir ou não colocar responsabilidade a ninguém mas a senhora acredito eu que saiba tanto quanto eu tanto quanto eu que quando o chefe de gabinete do secretário é vacinado no dia 19 e a senhora que a correlata a ele não foi vacinada até hoje que alguma coisa está errada nesse processo que a senhora saiba que a sua equipe de vigilância sanitária alguns dos seus colegas dos liderados para a senhora não tiveram vacina naquele momento da disposição e gente que estava em home office na comunicação teve que tem alguma coisa errada nesse processo então me parece pouco crível o discurso que alguns tentam vender de que essa CPI é contra servidor não é a favor de servidor do servidor sério do servidor correto do servidor que não usou subterfúgio para ter benefício próprio para si ou para os seus liderados a senhora não teve nem para si nem para os seus liderados a senhora não agiu com má fé na minha avaliação a senhora não buscou nenhum privilégio na minha avaliação pessoal quem dera o secretário de estado tivesse tido a mesma postura que a senhora teve provavelmente essa CPI não estaria acontecendo provavelmente eu dentro disso eu quero refazer e reforçar essa pergunta senhora é me parece muito estranho que são 28 é uma política única é um plano nacional único de vacinação com seus desdobramentos obviamente mas 27 passam pela prefeitura das cidades que podem fazer que tem capacidade para fazer só uma onde está a secretaria de estado onde está o secretário e a sua equipe não passa eu queria compreender isso um pouco melhor deputado agradeço muito as suas palavras elogiosas queria retribuir dizendo que espero e tenho certeza que essa comissão liderada pelo senhor presidida pelo senhor chegará à conclusão justa com o apoio do relator deputado caso soares e queria dizer que eu não tenho elementos para fazer essa para ter essa conclusão e principalmente porque a gente já sabe que essas esses controles internos e externos estão em curso e eu realmente concordo em relação aos trabalhadores da regional de belo horizonte gostaria de estar aqui dizendo que todos tinham sido imunizados todos os trabalhados vacinados não é desculpa vacinados de acordo com a ordem de prioridade e no momento correto queria dizer que o programa nacional de imunização e o plano de operacionalização ele priorizou no primeiro momento todos aqueles profissionais de saúde da linha de frente da atenção da assistência ao paciente covid e que quando a gente fala trabalhadores de saúde é bem mais amplo do que profissional de saúde isso já foi discutido aqui várias vezes os senhores concordam com isso e eu agradeço muito o apoio a todos os trabalhadores do regional de belo horizonte e todos os trabalhadores estaduais isso é muito importante ter esse trabalho reconhecido obrigado presidente faço aqui viu deputado cácio um apelo inclusive para que o novo secretário de saúde para que ele avalie a questão daqueles que ainda não foram vacinados porque se tem uma regra do plano nacional de imunização basta seguir essa regra se essa regra tivesse sendo seguida inclusive a nossa convidada de hoje já estaria vacinada então nós não queremos privilégio a ninguém mas nós também não podemos aceitar que quem já deveria estar vacinado não esteja então gostaria não em nome da comissão porque eu não farei isso sem ouvir todos os deputados mas em nome do meu mandato como deputado de fazer o apelo ao secretário de saúde que avalie essa questão com a lupa do plano nacional de imunização que poderia muito bem sem nenhuma normativa sem a circular 06 sem a circular 07 e eu até complemento isso peço desculpa viu deputado Rafael se não existissem a circular 06 e a circular 07 haveria um um ordenamento para vacinação dos servidores a gente tem deliberação de CIB publicada mas a gente pelo plano nacional de imunização teria como eu disse a gente já tomou algumas decisões de fazer essas ações em ocasiões anteriores mas eu não sei precisar se neste momento a gente faria isso se não tivesse o memorando 07 o qual nós seguimos mas o plano nacional de imunização ele já tem uma ordem estabelecida ele fala disso eu li o plano eu não entendo saúde pública como a senhora que tem 26 anos mas eu li também não me considero burro eu li e lá tem uma ordem especificada não tem? tem página 75 se aquela ordem se aquela ordem ali fosse seguida nós teríamos um processo de vacinação dos servidores da saúde não teríamos? sim os trabalhadores da secretaria de estado de saúde estão classificados em trabalhadores da gestão e da vigilância no plano nacional de imunização sim é isso que eu estou dizendo deputado Cássio o próprio plano já tinha independentemente da resolução 6 ou 7 chegaria a esse momento senhor presidente e há que se lembrar ainda que se não me engano na semana passada o STF ele determinou que a única autoridade competente para mudar a priorização de vacinados é o Ministério da Saúde ninguém mais nem o próprio STF que foi instado pelo próprio governo federal sobre a possibilidade de vacinação de outros profissionais ministro Lewandowski devolveu dizendo única autoridade competente para mudar a priorização chama-se Ministério da Saúde ninguém mais nem CIB nem secretário de estado ninguém mais e é isso que nos choca muito bem presidente eu passo a palavra ao deputado Rafael Martins presidente só um minutinho o deputado Rafael Martins está esperando pacientemente a quem eu agradeço a compreensão deputado Rafael Martins na sequência deputado Roberto Andrade na sequência deputado Noraldino que creio foi quem pediu a palavra presidente eu faço coro ao discurso do senhor faço das palavras do senhor as minhas palavras acredito também que a CPI uma das funções dela é mostrar ao país porque esse foi um escândalo de repercussão nacional uma das nossas dos nossos objetivos é mostrar ao país que em Minas Gerais as regras existem para serem cumpridas então nós precisamos deixar isso muito claro e também deixar muito claro presidente que nós estamos ao lado dos servidores da saúde que usando até as palavras do senhor esses servidores decentes trabalhadores e honestos eles formam a esmagadora maioria dos servidores da saúde servidores públicos de um modo geral então essa CPI ela está para defender direitos dos servidores da saúde direitos esses de serem vacinados dentro da ordem de vacinação a discussão é sobre a ordem não é sobre a importância da vacinação nós estamos aqui para discutir critérios que foram estabelecidos para vacinação dos servidores então eu acho que eu não me fiz entender eu fui chamado a atenção por um colega deputado eu vou tentar ser o máximo didático vou tentar inclusive desenhar porque talvez eu estou tendo dificuldade de explicar aqui o meu posicionamento quando eu falo em critérios eu quero dizer daquele profissional da saúde e aí eu quero me dirigir a vocês colegas deputados e a quem acompanha essa programação na TV Assembleia eu quero dirigir aquele servidor da saúde que está na ponta da linha aquele médico aquele enfermeiro técnico de enfermagem o fisioterapeuta nós ouvimos aqui as entidades de classe dizendo o que? que tem muitos profissionais que ainda não foram vacinados inclusive médicos que estão entubando pacientes então esses são os critérios deputado que me corrigiu ele perguntou a nossa a senhora Débora superintendente o que aconteceria se houvesse um surto entre os operadores que fazem a logística da distribuição das vacinas olha seria um caos é óbvio ninguém duvida disso e se houvesse um surto dos profissionais que estão lá na ponta da linha entubando pacientes médicos adoecidos enfermeiros adoecidos todos contaminados por um surto de covid porque eles também não foram vacinados o que eu disse é que é uma é um profissional especializado e nós temos carência desses profissionais hoje nós não achamos médicos intensivistas a todo momento para poder estar lá na linha da frente cuidando dos pacientes nós não achamos enfermeiros para poder compor essa equipe da UTI nós temos dificuldades desses profissionais já pensou se houvesse um surto com esses profissionais é nesse sentido que eu disse sem querer desmerecer nenhuma função que hoje é exercida por nenhum servidor público da saúde eu quero inclusive aqui manifestar a minha gratidão aos servidores que estão lá na operação dessa logística que estão trabalhando dando duro carregando pesado nós sabemos disso nós sabemos que nós temos que preservar essas vidas também mas e lá na ponta nós estamos aqui falando gente é uma mesma língua nós não podemos permitir aqui presidente vai aí mais uma vez eu quero falar ao senhor nós não podemos permitir a politização dessa CPI porque quando querem colocar esses deputados aqui contrários aos servidores é uma tentativa clara flagrante de tentar politizar essa CPI nós temos que fazer os nossos argumentos aqui dentro da técnica dentro de critérios técnicos exclusivamente jurídicos então fica aqui a minha manifestação tentei desenhar tentei ser o mais didático possível defendendo esses profissionais que já deveriam estar vacinados na ponta da linha e que ainda não foram vacinados enfim espero ter sido claro na minha exposição devolvo a palavra ao senhor presidente muito obrigado deputado repórter Rafael Martins eu aqui me solidarizo a fala de vossa excelência em relação aos carregadores de caixa do CESA homens e mulheres simples pessoas do bem que prestam um grande serviço à nossa sociedade como por exemplo os servidores da limpeza urbana que recentemente também foram citados aqui nessa CPI são pessoas simples o que não faz delas pessoas que não sejam fundamentais para a nossa sociedade então eu me junto ao senhor na solidariedade no carinho na lembrança dessas pessoas que não pararam de trabalhar um dia sequer para que tenhamos comida na mesa e que são fundamentais torço muito peço muito a Deus e trabalho muito nessa assembleia junto com o senhor para que essas pessoas tenham a vacina não estamos dizendo que o lugar desses profissionais no plano nacional de imunização seja na frente de nenhum servidor da saúde temos conhecimento do plano nacional de imunização mas quero destacar a importância desses guerreiros e dessas guerreiras para que todo dia nós tenhamos prato de comida na mesa essa turma que acorda às duas da manhã para ir para o Seasa enquanto grande parte dos baladeiros que estão distribuindo o vírus por aí ainda estão na noitada eu passo a palavra ao deputado Roberto Andrade pelo tempo de até cinco minutos para a gente fazer uma pergunta da senhora Débora foi suspensa para a senhora Rude na fase 3 eu pergunto para completar as oito fases da primeira a oitava qual seria o tempo que se teria programado quantos dias quantos meses deputado Roberto Andrade eu não sei responder a vossa excelência qual o tempo porque a gente não sabe qual é o fluxo das doses qual é o quantitativo que receberemos amanhã sei o passado que ontem nós distribuímos 113 mil doses mas não sei quantas doses receberíamos e assim como que a gente ia conseguir percorrer vacinar todos os trabalhadores todos os 200 desculpem todos os 204 desculpem de novo todos os 471 servidores do regional de Belo Horizonte peço desculpas aqui pela confusão mas são 471 servidores então infelizmente porque a gente não tem um cronograma a gente não tem um planejamento uma previsão de um número exatos eu não consigo responder a pergunta do senhor só estou dizendo então que para vacinar 400 pessoas não teria um cronograma no universo de 100 200 mil vacinas presidente eu gostaria de fazer coro com vossa excelência de dar o nosso apoio com essa suspensão da fase 3 dos profissionais de saúde da sua manifestação da sua preocupação dessa suspensão de que realmente aqueles profissionais que realmente não receberam a sua vacina assim como a nossa própria superintendente em função das denúncias eu tenho no meu total apoio para que isso não tenha prejuízo a essas pessoas e consequentemente a própria população que corre o risco de ter a questão da saúde do estado prejudicado então o senhor tem meu total apoio nessa sua fala dessa sua preocupação dessa suspensão dessa vacinação dos profissionais de saúde seria isso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Roberto antes de passar o deputado Noraldino eu inverto então a pergunta que o deputado Roberto fez para a senhora e eu acho que essa é mais simples de responder se na deliberação número 7 no memorando circular número 7 a senhora tivesse a sua disposição para vacinar sua equipe as mesmas mil doses que o secretário colocou à disposição da equipe dele nesse memorando em quanto tempo a senhora teria vacinado toda a sua equipe se a gente tivesse a disposição em ordem de prioridade mil doses ele colocou mil doses para a equipe dele e 500 para a sua se a senhora tivesse as mesmas mil doses em quanto tempo a senhora teria vacinado a sua equipe olha a vacinação foi muito rápida porque foi num local que estão concentrados lá é o local de lotação de 240 servidores eu não sei estimar talvez uma semana deputado presidente talvez uma semana dependendo de disponibilidade de doses então se o secretário de estado colocasse mil doses à disposição da sua equipe como ele colocou mil doses à disposição da equipe dele provavelmente os profissionais da vigilância sanitária que não foram vacinados teriam sido vacinados sim muito obrigado com a palavra o deputado Noraldino Júnior presidente inicialmente eu quero fazer coro a solicitação de vossa excelência e sugerir a vossa excelência para que de acordo com a colocação aí também da superintendente sugerir a vossa excelência para que nós para que a CPI possa fazer um a nossa assessoria aí fazer um requerimento à secretaria de saúde para que seja é cumprido aí o PNI em relação aos aos profissionais de saúde eu acredito que isso é importante eu acredito que tem o apoio aí de todos os parlamentares da CPI é importante essa esse posicionamento quero deixar essa sugestão aí presidente para que a gente possa ter essa essa garantia aí desse que os servidores estejam imunizados dentro do plano nacional de imunização e eu quero fazer a minha colocação presidente em relação à superintendente que dentro das competências que a superintendente tem ela foi muito precisa foi muito colaborativa aqui dentro da embora tenha algumas alguns questionamentos de alguns deputados que não ficaram satisfeitos fora da fora da do âmbito da competência dela da ação dela mas é eu quero deixar aqui que dentro da sua função eu quero parabenizar a secretária pela participação pela forma que pela postura nessa CPI eu deixo aqui as contribuições deixo essa solicitação presidente para que a gente possa elaborar esse requerimento tenho certeza que vai ter assinatura de todos e isso vai ser também dar uma tranquilidade ao secretário que fica num momento muito um momento muito sensível né mas é necessário para que ele também tenha esse suporte da da CPI e de todos os parlamentares que é o nosso desejo que a CPI cumpra o seu papel e não não interfira nas ações da de forma alguma como o presidente tem tem colocado não tem interferência nenhuma no processo de realização das imunizações no trabalho de cada de cada servidor ontem foi colocado aqui presidente algumas alguns requerimentos de em relação a convites e convocações em relação a secretário de saúde da da regional eu já aproveito esse tempo e peço presidente para que esses requerimentos não sejam apreciados hoje para que nós tenhamos tempo eu acredito que esses requerimentos possam se interferir no combate nós estamos no pior momento do dos piores momentos em relação a combate a pandemia eu acho que essa cautela de nós temos aí essa essa sensibilidade de não apreciação desses requerimentos para que os deputados que compõem se eu possam reunir fazer uma avaliação e aí sim saber se os requerimentos se um se possíveis requerimentos possa possa substituir essa essa vinda dos secretários aqui eu acredito que nesse momento é bem razoável todos nós não queremos em forma alguma que a CPI nós temos priorizado o presidente foi muito exemplar na visita que nós fizemos a subsecretária Janaína até para que os profissionais continuassem a trabalhar na nossa visita sem que fosse feita interferência nenhuma acho que foi muito prudente e eu deixo essa sugestão para que a gente não faça apreciação de convite e convocação de nenhum secretário nesse momento tão sensível que nós estamos vivendo aí nessa nesse combate eu refleti muito ontem eu acredito que uma requerimentos possam sanar as dúvidas de nós parlamentares em relação a essa as dúvidas em relação às prefeituras muito obrigado muito obrigado deputado noraldino júnior alguém me chamou não pude identificar não compreendi de maneira equivocada eu quero agradecer a senhora senhora Débora Marques Tavares agradecer a colaboração com essa CPI dizer e ressaltar mais uma vez que ela esteve aqui na CPI na condição de testemunha não havendo contra ela nenhum fato que considere suspeita de qualquer ato ilícito e pelo menos de minha parte saio dessa CPI com o reforço desse sentimento e com a certeza de que essa CPI trabalha por pessoas como a senhora por servidores como aqueles que a senhora tem na vigilância sanitária que não puderam que quando foi feita a deliberação se tivessem colocado lá mil doses para eles como colocaram para os que trabalham na cidade administrativa provavelmente eles estariam vacinados nesse momento muito obrigado se a senhora quiser completar ou acrescentar mais alguma informação a palavra da senhora excelentíssimo presidente deputado João Vitor Xavier agradeço muito agradeço a forma como foi tratada o respeito e o reconhecimento ao trabalho dos servidores dos trabalhadores de saúde do SUS-MG agradeço muito muito obrigado agradeço também ao doutor Sade competente advogado que acompanhou a senhora Débora e que é sempre muito bem-vindo nessa casa muito obrigado pela presteza da presença passa-se a terceira pois não deputado Presidente só quero deixar lembrar que o senhor colocou aqui a superintendente ela teve um posicionamento muito digno quando ela disse que teria 250 doses para reforçar isso para ser disponibilizados ela só aplicou 247 porque ela avaliou que se abrisse a outra caixa com 10 vacinas ela poderia imunizar quem não estaria na prioridade ou desperdiçar sete vacinas quero deixar essa mencionada já foi mencionada pelo senhor mas deixar essa consideração pela superintendente eu reforço muito o sentimento que eu fico do deputado Cássio deputado sargento Rodrigues Ulisses Gomes Zé Guilherme Guilherme da Cunha Elita Arquini Noraldino Roberto Rafael doutor Paulo Fernando Pacheco todos que ainda estão presentes a essa CPI o meu sentimento de termos recebido aqui uma servidora pública correta decente que entre se privilegiar e privilegiar a sua equipe privilegiou a sua equipe entre buscar uma vantagem pessoal para si e fugir a essa tentação fugiu a tentação então é o sentimento que fica reforçado depois de ouvir a dona Débora e a sua posição como líder de equipe passamos a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos esse presidente informa que recebeu e tem por recebido os requerimentos do deputado repórter Rafael Martins para que seja convocada a senhora Dulce Pimenta Gonçalves secretária de saúde do município de Montes Claros a senhora Caroline Martins Segales secretária de saúde do município de Governador Valadares o senhor Fabrício Henrique Santos Simões secretária de saúde do município de Contagem senhora Nádia Cristina Dias Duarte Tomé secretária de saúde de Santa Luzia o senhor Guilherme Carvalho Pachão secretária de saúde do município de Betim senhor Rodrigo Augusto Rocha Vieira secretária de saúde do município de Ribeirão das Neves senhor Kleber Faria Silva secretária de saúde do município de Ipatinga senhora Janaína Passos Paula secretária de não esse é um outro requerimento perdão então ficam recebidos todos esses requerimentos tal como foram recebidos os requerimentos ontem de outros secretários de estado também citados nesta CPI fica também recebido o pedido de convocação da senhora Janaína Passos de Paula subsecretária de vigilância em saúde da secretaria de estado de saúde para prestar depoimento perante essa comissão na condição de testemunha do fato esse requerimento eu coloco em votação como vota o deputado Cássio Soares voto pela aprovação senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes sim presidente como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente como vota o deputado Roberto Andrade sim presidente como vota o deputado Rafael Martins também vota pela aprovação presidente como vota o deputado Noraldino Júnior sim presidente eu também voto sim está aprovado também fica consignado o recebimento do requerimento do deputado Ulisses Gomes para que seja convocada a ex-superintendente regional de saúde Ponte Nova Cátia Jardim de Cavalho Irias para prestar depoimento nesta comissão em votação requerimento como vota o deputado Roberto Andrade presidente pela ordem o superintendente de saúde de Nova não é a senhora Cátia Irias a ex-superintendente ex-superintendente presidente posso apenas uma explicação do requerimento para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes senhores deputados apenas como tomei conhecimento que foi como o novo deputado Roberto disse nós já convocamos os 28 atuais como lá em Ponte Nova foi trocado e a ex-superintendente que estava no período em que estamos averiguando a vacinação inclusive tem informação que ela foi vacinada eu acho pertinente que a gente ouça ela também que até então é a informação que é a única que foi trocada então vamos ouvir os atuais e ela que no período da vacinação até duas semanas atrás era a superintendente deputado Ulisses gostaria de apresentar uma questão a vossa excelência todos os outros superintendentes foram chamados a essa CPI ou pelo menos aprovada a sua a sua convocação na condição de testemunhas eu percebo que esse vem na condição de investigado eu solicito a vossa excelência a possibilidade de emendarmos o requerimento para que seja também na condição de testemunha até para que seja na mesma condição de todos os outros caso necessário concordo eu gostaria de reforçar esse pedido do presidente para o deputado Ulisses sim concordo e eu só fiz a sua observação porque lá está como superintendente então eu terei que colocar ex-superintendente então fica a ex-superintendente regional de saúde a senhora Kátia Jardim de Carvalho Irias na condição de testemunha vamos colocar em votação como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Sargento Rodrigues voto sim como voto deputado Rafael Martins voto sim como voto deputado Noraldino Júnior voto sim presidente como voto deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente eu também voto pela aprovação está aprovado o requerimento essa CPI informa que recebeu esse presidente informa que recebeu o contato de diversos deputados pedindo para que neste momento aguardemos a questão dos secretários de saúde até mesmo de prefeitos que haviam sido sugeridos para que fossem convocados então estão recebidos esses requerimentos num momento posterior de acordo com acordo desses deputados o sentimento de necessidade dessa CPI nada impede que esses requerimentos sejam votados até mesmo aprovados e convocados em qualquer momento senhor presidente pela ordem deputado Carlos Soares na sequência gostaria levante a mão quem pediu pela ordem deputado sargento Rodrigues na sequência senhor presidente no momento adequado aí eu peço assessoria para nos orientar também eu queria apresentar um requerimento destinando para todos os 853 municípios do estado para que os secretários municipais possam se manifestar se houve processo de vacinação no último sábado e domingo para a gente apurar se a vacinação está ocorrendo dentro do momento que nós precisamos da urgência que nós precisamos então aí a assessoria no momento adequado nos auxilia dentro do que é necessário para os trâmites da comissão solicito a assessoria que prepare o requerimento para que seja recebido e votado posteriormente como temos feito nessa CPI pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente apenas pedir vossa excelência que esclareça se os requerimentos são pedidos de informações à secretaria de saúde em relação às questões envolvendo Belo Horizonte estão sobre a mesa só uma questão de paciência estão sobre a mesa pela ordem deputado Noraldino Júnior presidente só para parabenizar a vossa silência pela decisão eu acho que a preocupação de todos é a situação que todos os secretários hoje estão enfrentando em relação ao convite e eu acredito que uma convocação um convite agora na CPI é lógico que todos tem que se preparar parar para se preparar para poder estar presente na CPI eu acho que é muito prudente o vossa silêncio obrigado eu quero fazer um apelo a todos os membros dessa CPI faço esse apelo ao deputado Cássio Soares nosso relator a todos os deputados que antecederam para que nós tenhamos foco no processo dessa CPI não não há talvez a necessidade para o fato específico da CPI que nós passemos a questionamentos quero repetir o que disse ontem de nível municipal nós temos 853 municípios no estado de Minas Gerais cada um tem a sua Câmara Municipal todos eles tem poder legislativo local então vamos nos ater às questões que tenham impacto nesta CPI e no objeto central dessa CPI por isso colocaremos em votação requerimentos que tenham pertinência com essa matéria requerimento dos deputados que subscrevem dessa comissão para que seja solicitada a Secretaria de Estado de Saúde descrição sobre a forma com que o sistema SIPNI funciona confirmação se houve ou não autorização da equipe municipal de Belo Horizonte para alguma equipe do estado como gestor de estabelecimento de saúde item 3 se existem notas fiscais ou comprovante de faturamento dessas doses em votação como vota o deputado Sargento Rodrigues ficou sem som deputado desculpa aí presidente voto sim como vota o deputado Rafael Martins pela aprovação presidente como vota o deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Cássio Soares pela aprovação senhor presidente deputado Ulisses Gomes sim presidente deputado Noraldino Júnior sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento deputados dessa comissão para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde requisitando o prazo de cinco dias úteis informações sobre a existência de possíveis tratativas com o município de Belo Horizonte para autorização da vacinação de servidores na Câmara Fria informo que esse requerimento encontra-se prejudicado por já termos requerimento de igual teor aprovado na primeira aprovação de requerimentos por esta comissão esse requerimento semelhante já foi aprovado e aguardamos que esta informação chegue nos próximos dias a essa casa e reforço com a nossa assessoria que cobre da Secretaria de Estado de Saúde esta informação requerimento dos deputados desta comissão para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde requisitando o prazo de cinco dias em relação com o nome dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte com indicação dos respectivos cargos e setores de lotação que informaram aos servidores da SES a senha do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização bem como cópia do documento expedido para tal ato administrativo e sua respectiva fundamentação legal como voto deputado Carlos Soares voto pela aprovação senhor presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Rafael Martins sim presidente como voto deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputado Noraldino Júnior voto sim presidente como voto deputado Roberto Andrade pela aprovação presidente como vota acho que apenas eu ainda não votei também voto pela aprovação está aprovado essa presidência informa aos senhores membros dessa comissão que fica cancelada a reunião de amanhã nós temos uma série de documentos que estão sendo recebidos durante essa semana ao pleito de membros dessa comissão para que possamos ter o tempo de analisar esses documentos de aprofundar nas informações recebidas para que possamos de maneira mais eficiente seguir nas oitivas então atendendo o pedido de alguns membros dessa CPI em especial da nossa relatoria bastante sobrecarregada pelo excesso de documentos recebidos nós não realizaremos a reunião de amanhã para que possamos aprofundar nos documentos recebidos questiono aos deputados Fernando Pacheco doutor Paulo que nos acompanham se mais algum deputado não membro titular ou suplente dessa comissão gostaria de fazer uso da palavra presidente considerações finais para as considerações finais deputado sargento Rodrigues pelo prazo de três minutos presidente eu queria primeiro parabenizar os trabalhos da CPI muito importante infelizmente a doutora Debra presta um serviço muito relevante tem uma postura quanto profissional impecável mas ela não respondeu satisfatoriamente o dever que ela tinha de responder ontem eu citei aqui que o secretário de saúde de um ex-secretário cometeu um crime de improbidade e um colega deputado disse que não eu faço questão aqui presidente de deixar claro aqui e o dispositivo do artigo 11 da lei 8.429 barra 92 inciso primeiro praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquilo previsto na regra de competência ou seja nós tínhamos uma regra especificada no plano nacional de imunização que o secretário descobriu e ele também descobriu os próprios memorandos circular 6 e 7 portanto ao nosso entender cometeu-se crime de improbidade administrativa não só ele como outros dentro da secretaria portanto a CPI está na direção certa por fim presidente reforço aqui as palavras do deputado Ulisses Gomes infelizmente o secretário e o seu grupo foram privilegiados em detrimento dos próprios servidores da própria secretaria de saúde que estão no enfrentamento na ponta da linha e também daqueles profissionais de segurança pública que desejam muito ser vacinados 6% para os profissionais de segurança pública é muito pouco mas nós sabemos das dificuldades que está na produção na aquisição e também para chegar na ponta da linha mas eu entendo que a CPI está cumprindo o seu papel até o presente momento cumprindo bem e com certeza presidente a cada depoimento a cada fala nós comprovamos que houve um grupo privilegiado e que esse grupo foi coordenado pelo ex-secretário de saúde aqui de Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues agradeço o tempo a princesa de todos registro também a presença da sempre presente deputada Celise Laviola cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados convocando os membros para a próxima reunião extraordinária em data a ser marcada por esta CPI determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.